Boa noite, senhoras e senhores, crianças, todas as espécies, todos os seres aí da terra, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast, o Legends Podcast. E aí, galera, vocês estão bem animados hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje, nosso convidado mega especial, o nosso queridíssimo aventureiro do Final Fantasy XIV e muito mais, né, que a gente vai descobrir hoje, o nosso amigão Tox Alive. Seja muito bem-vindo. Pô, falando assim, até parece que eu sou alguém importante, cara. Mas, rapaziada, eu sou Tox, Toxeiro, Toxeira, Trouxeiro, Leonardo, como muitos me chamam. Sabe como é que é, né? Meu chat, ele decide me chamar de uma forma diferente a cada semana. Então, tipo assim, da forma que você me chamar, tá bom. Rapaziada do chat, pra quem não me conhece, tô fazendo stream de Final Fantasy XIV todo santo dia, que nem eu sempre falo pra todo mundo, a partir da 1 da tarde. Então, quem quiser ir aí. Eu tô ligado que esse vod vai ficar ligado, então eu sei que a galera vai atrás. Então, mano, se quiser ir atrás aí, estão sempre aí falando bobeira. E pra quem me conhece no chat, é, todo mundo dando clap, né? Porque meu chat é maluco, velho. Mas isso aí, pessoal. Esqueci de avisar. Ó, se tiver automod já, desliga aqui. Então. Que a galera sem noção, velho. Então, tem, né? Mas bora acompanhar o pessoal aí, com moderação, né? Zoio aí com moderação. A galera, essa galera aí perde o limite, velho. Finalmente, né? Sextou, né, galera? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Jogaram muito? Com certeza, né? Ô, Tox, você jogou todos os dias essa semana? Joguei. Joguei. Não, mentira. Na terça-feira eu não joguei. Caramba. Terça-feira eu não joguei porque me deu o tite. Farrapando um live, é? Fiquei. Fiquei. Faltei live. Faltei live. Fiquei. Faltei live por motivos médicos. Motivos médicos. Pode crer. Mas vem cá, Tox. Esse Nix, Tox, foi da onde? Seu nome é Leandro, né? Leonardo. Leonardo. Isso. Trocam muito o Leandro e o Leonardo. Tão ligado como vão me chamar de Leandro agora a semana inteira, né? Cara, eu acho que eu trabalho pra você, não sei. Porque eu trabalho numa empresa chamada Casa Léo. Vai que é da família aí, né? É daqui. Sou eu. Me descobriram. Mas cara, esse Nix, já teve gente me falando, ah, é Tox de Tóxico, né? Eu acho que também, né? Assim, de vez em quando. De vez em quando, talvez. De vez em quando pode ter esse significado. Mas cara, aí vem história, tá? Porque Tox vem do meu nick do Tibia. Sim, eu joguei Tibia. Eu acho que o Tibia, inclusive, foi o meu primeiro MMO. Eu joguei em 2009. Em 2009 eu joguei... Foi o meu primeiro jogo, foi o meu primeiro MMO. Só que lá naquela época... Peraí, você jogou Tibia. Mas qual foi o seu primeiro MMO? Cara, não, calma. Não, peraí, peraí. É zoeiro com o Tibia agora? É zoeiro, é zoeiro com o Tibia. É isso, pô. Tadinho do Tibão. Tem alguém aí do Tibia no chat? Deve ter, né? Mas tem gente que joga, tá? Cara, mas até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Cara, e pior que tem gente no meu chat até hoje que joga Tibia, né? Tibia, Tibia pra galera, virou aquele joguinho de... Que nem tu tava falando aqui mais cedo, aquele jogo que a galera tá sem tempo. Tipo, ah, não tenho muito tempo pra jogar as coisas, eu vou jogar um pouquinho de Tibia? É bem casual, né? Na verdade. A galera pega. É. E você começou com esse pensamento nos MMOs? Tipo, ah, vou jogar só pra brincar. Cara, eu me lembro que, tipo assim, eu comecei no MMO por Tibia porque a galera da minha aula, eu acho que eu tava, mano, eu tinha 10 anos, então assim, eu devia tá no quarto ano, na quinta série, sabe? Então a galera jogava e, tipo assim, todo mundo falava, pô, velho, um joguinho... Também aquelas, não querendo falar mal, né? Mas aqueles comerciais do Albion que a galera faz aqui pro Brasil. Crie seu mundo, faça sua vida. E a galera na minha quinta série me vendeu o Tibia assim. Então eu falei, mano, é isso. É isso que eu quero. Eu tenho 26. 26, tá jovem ainda, rapaz, tá jovem. Putz. Tamo ali, né? Daqui a pouco 30. Daqui a pouco 30. Daqui a pouco 30 aí. Mas daí eu comecei no Tibia, tanto meu nick saiu de lá, meu nick era Stock, S-T-O-X. Era Stocks e S-K-S. S-T-O-X, S-K-S, normal, com as litras mesmo. Mas por que tu colocou Stocks? Cara, saiu, saiu da criatividade. Caramba. Eu já tive um nick, tipo, Explose. Eu acho que eu era primo teu aí no jogo aí. Não sei. Stocks e Explose. Saiu da criatividade. Daí, tipo assim, conforme a galera foi me conhecendo, fui fazendo amizade, o nick foi diminuindo. Daí chegou num tempo que ficou em Toxic, mano. O foda é que o Toxic a galera tira pra chamar de Toxic, né? Daí tem as vezes que eu dou uns rages, assim. Deve receber report gratuito, né? Andando na cidade, o pessoal reportando o tempo todo. É, o foda é que, tipo assim, que nem eu falei, em jogo, normalmente, há muito tempo atrás, como eu já joguei muito em MMO, né? Eu inventava nick. Então, eu pegava pra ficar inventando os links. Tanto que eu fui jogar GW recentemente, eram meus links antigos. Ah, você jogou dentro do GW também? Eu joguei GW. O Manny que veio aqui, foi ele. Foi ele, o safado, que fez eu jogar. Caramba, foi o intercâmbio, né? Porque, tipo, o Manny é fanático. E eu vi Manny jogando Final Fantasy. Caramba. Foi. Foi porque vocês fizeram intercâmbio. Eu conheci o Manny, isso é engraçado. Eu conheci o Manny em 14. Daí, ele conheceu a Mi Stream. Daí, quando ele chegou na Mi Stream, todo mundo, nossa, é o Manny. Eu falei, quem? Eu não conhecia. Falei, quem? Como assim, cara? Daí, ele falou, ah, não, eu faço GW. Daí, eu fui conhecer GW. Daí, tipo, levei todo o meu chat. Daí, eu acho que foi início desse ano. Início desse ano, em janeiro, a gente ficou jogando GW há uns dois meses, eu acho. Só que GW já era um jogo conhecido meu. Eu comecei a jogar lá em 2012. Acho que na beta. Na Open Beta. 2012. Agosto de 2012. Eu lembro até a data. Que eu paguei o jogo em dólar, pra você ter uma noção. Daí, daí ficou, cara. Daí, a gente jogou um pouquinho GW. E assim foi indo. Mas o que eu tava falando dos nomes, é que hoje em dia é tudo tocheiro, tocheira. Eu não tenho mais muita criatividade pra nome, não. Ficou por aí, mano. Famoso Manny. Mas o Manny é um dos nossos admins lá do MMO Brasil, tá? Aí, já aproveito agora pra falar pra vocês. Se vocês gostam de MMO, Nós temos uma comunidade onde todos os universos, né? Se encontram. Se você é retro, se você gosta dos jogos novos, se você é do Final Fantasy, do GW. Participe da nossa comunidade, tá? Eu vou deixar o link aí. Mas é fácil. Tanto no Discord, como no Facebook. MMO Brasil, vocês vão encontrar. Nós já temos mais de 27 mil membros. E é uma oportunidade de você divulgar sua live, seu conteúdo. Recrutar jogadores. Fazer times, né? Saber das notícias, né? Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Continuando. Final Fantasy é o seu jogo main, né? Mas no GW, conta aí pra gente. O que você achou do Guild Wars 2? Cara, o Guild Wars 2, tipo assim, que nem eu te falei. Eu já jogava faz muito tempo com esse em 2012. E eu me lembro que na época... Não digo que foi o motivo que eu parei agora. Mas na época... Eu até conversei com o Manny sobre isso. Que eu acho que o GW, ele tem um probleminha. Um probleminha pequenininho. Que às vezes você fica muito perdido em relação ao jogo. Então, chega numa parte que, assim... Você pegou o level máximo, vamos supor assim. E você fica perdido. Você não sabe pra onde você vai. Se você continua fazendo quest. Ou se você vai pra raid. Ou... É muita opção, né? É. Ou você vai pra alt. Daí, eu sei que na primeira vez que eu joguei. Lá em 2012, 2014. Que eu joguei duas vezes o jogo. Eu acabei parando por causa disso. Mas, assim... Eu acho que o jogo é muito bom. Infelizmente, eu acho que o GW é um pouco nichado hoje em dia. Talvez até mais do que o Final Fantasy XIV. Desse jogo que a gente tá aqui. Então... Mas, cara... Eu, pessoalmente, eu gosto muito de GW. Muito mesmo. Muito mesmo. Eu joguei e, cara... A gente ficou raidando. A gente ficou caçando a montaria. A gente ficou fazendo leveling. Então... Putz... É um jogo que eu gosto muito, assim. Só o único problema é que eu acho que ele... Que ele vai muito contra, eu acho, o que a galera espera de um MMO. Eu já tinha tentado levar a galera antes. Joga GW. Só que daí a primeira coisa que o pessoal vê é leveling. Ah, Upa Strike. É verdade. Isso. Putz... É o famoso estranhamento, né? É... A galera... Daí, tipo assim, você vai fazer a primeira dungeon. Não tem um healer definido. Não tem um tanque definido. Então a galera fica meio assim. A galera estranha muito. Pelo menos o meu chat estranhou demais, assim. Eu acho assim, Tox, né? Na minha opinião, não sei a sua, né? Mas MMO, a gente cria um conceito. A gente aprende sobre aquele universo, né? Poxa, pra você, tipo, ir pra outro... Tipo, é como se você fosse recém-nascido em outro universo. Você tem que descobrir tudo. É... Forma de upar, farm, né? Craft. Então, às vezes, causa esse medo, né? De, tipo, não conseguir dar conta. Dá uma preguiça também a algumas pessoas. Eu acho que também o que mexe muito é a comunidade, cara. Comunidade também, né? Tipo assim, você ir pra outro jogo, você não sabe como é que a comunidade é. Ainda mais, eu acho que a gente vai falar disso mais pra frente, né? Se não tem comunidade brasileira definida. Então, tipo... Isso. É um dos problemas, né? Que tem nesses dois jogos, né? No Final Fantasy e no GW. Uhum. A parte... Pode falar. Até que eu fui jogar GW, eu... Eu não sei se foi sensação por já conhecer o Manny. Por ter contato, assim, com ele. Mas tinha muito brasileiro. Tinha, mano, tinha muito brasileiro, muito brasileiro. Tinha muita guilda, tinha muita guilda, assim, da galera jogando. Então, até que, ainda falando do GW, isso foi uma coisa que me impactou positivamente, sabe? A galera ali tá jogando, a galera aparecia em stream. A galera, tipo assim, realmente tava lá. Tipo, agora o Manny tá fazendo stream e a galera tá lá com ele, sabe? Então, essa parte de comunidade, eu acho que é bem importante também. Sim, mano. Inclusive, às vezes, quando não tem o suporte da empresa, né? Não tem aquele incentivo que a gente sabe que eles fazem... Nem o mínimo eles fazem, na verdade, né? Cara, tem... Tipo assim, você é considerado como, querendo ou não, você é considerado como mais um, né? Ah, não querendo falar mal da Square Enix, já começando, né? Mas, por exemplo... A gente vai chegar nisso, né? Em algum momento. Vai, vai, infelizmente vai. Mas é, às vezes, até mesmo na própria plataforma da Twitch, sabe? Os caras, eles dão mais atenção, assim, pra quem é dos Estados Unidos, Canadá, Europa, assim, e pro resto do mundo, tipo, pô, paciência. Tanto faz, né? Uhum. Aí, depois do GW, você tem algum outro jogo que, assim, te marcou nessa carreira de MMO? Cara, eu joguei muita coisa. Eu acho que até falaram no chat, eu joguei muito Aika também, que era outro MMO coreano. Caramba, Aika é antigo, hein? Aika, eu joguei Aika... Acho que o Aika foi o meu segundo. Foi em 2014, 2015, por aí. Foi o meu segundo MMO. Assim, eu joguei muita coisa, cara. Joguei desde Tibia, um pouco de Lineage 2. Sabe aquele site, que tem um site, que tem uma lista de MMO? Sim. Tu tirou... Eu ia naquele site toda semana. Toda semana eu tava lá. Então, tipo, absolutamente toda semana eu tava testando MMO novo, tava vendo coisa. A grande maioria não passava de uma semana, né? Eu jogava ali, ficava uma semana e parava. Mas teve alguns que eu joguei, tipo assim, bastante. Acho que os maiores, acho que foi o WoW, Aika, Tibia e hoje o Final Fantasy, né? Que é o único que eu consigo jogar. Você jogou, cara. Você jogou os melhores de MMOs, assim, em questão de métrica. Assim, se você for colocar todos os quesitos, né? Mas você jogou. Você joga Final Fantasy XIV. Você jogou Guild Wars 2. E jogou o WoW. Esses três jogos são, assim, pra mim, né? Os jogos mais equilibrados. E, assim, que eles apresentam maior... Maior, assim, em questão de, tipo, conteúdo. Todas as avaliações do jogo, né? Eles são bem avaliados, né? Pelo público. O pessoal que joga é como se fosse... Tipo, cultura de casa. Todo mundo, assim, conhece. Joga há mais de dez anos, né? Basicamente isso. Eu acho que dos conhecidos, sendo bem sincero, acho que eu joguei todos. Considerando o BDO. Considerando o Elder Scrolls. Eu acho que eu joguei todos desses mais conhecidos de hoje em dia, né? Tipo, assim, a lista dos top 5, top 10. Eu acho que eu joguei a grande maioria. Pode crer. Te chegasse a jogar o Tron & Liberty, que tá no beta? Cara, não joguei, mas eu tô de olho. Tá de olho também, né? Eu tenho uma parada, assim, que pra jogar MMO, ele tem que ser acessível pra mim. Eu também acho isso importante, mano. Tanto acessível pra mim, porque normalmente eu gosto de levar a carreata do chat junto. Então, assim, chegar num jogo, ter que pagar, vamos lá, cem reais pra tentar, já é uma barreira pra mim. Não, nem questão financeira, assim, porque eu não pago 30 reais mensalmente no Final Fantasy, né? Mas tem que ser aquele jogo que, cara, tem que ser de fácil acesso de início, pra gente poder testar, ver como é que funciona, ver como é que é o jogo, ver as classes e tal. Se gostou, continua, se não gostou, para. Eu acho que isso pra mim é o mais importante. Eu acho que o Tron & Liberty, ele vem com essa pira de ser mais... Eu sei que a galera fala que ele é um pouco pay-to-win na Coreia, eu vi o Kim jogando esses dias, mas eu acho que ele vem com essa pira de jogo de graça, assim, que a galera pode juntar o pessoal e jogar e testar, sabe? Pois é, assim, você pode jogar e testar, né? Mas, assim, qualquer outro jogo, se ele tiver uma modalidade... Se ele for com uma modalidade gratuita, ele vai tirar grana de você de algum lugar, ou então você vai ter que jogar muito pra conseguir nem sequer um skin, né? É, eu falo no chat, Lost Shark, a gente tava lá, né? Jogou Lost Shark também? Joguei, lançamento. Ah, que legal. E você jogou quanto tempo de Lost Shark? Cara, assim, entre muitas vindas e vindas, eu não sei dizer exatamente o período, mas eu acho que, assim, a totalidade foi uns seis pra oito meses. No total. Quando ele lançou aqui, eu joguei uns dois meses, fiz stream direto por uns dois meses, depois deu uma enjoada, porque também eu falei, o meu chat deu uma enjoada ao mesmo tempo, então... Joguei uns dois, três meses, depois parei, depois passou um tempinho e joguei de novo. É que tem aquele hype, né? Tem um hype. Sim, sim, tem um hype. Quando o jogo hype é bom, você dá uma acompanhada com o Feri, né? Mas, às vezes, o jogo fica tão repetitivo, né? Que enjoa pra quem tá jogando e também pra quem tá assistindo. Imagina todo dia você assistir alguém jogando Chaos Dungeon, né? Fazendo o guardiã da diária com dez personagens, né? Eu acho que cansa um pouquinho. Eu acho que são jogos bons pra aquele tipo, se você joga um pouquinho ali, joga um pouquinho do outro e vai indo assim, sabe? Sim, sim. Mas ficar jogando todo dia, a não ser que você se importe muito, né? O sangue ferve, né? Quando você vê que tem alguém mais forte que você, você quer se equipar mais, né? Mas tu quitou por conta disso, qual foi, assim, o maior motivo? Cara, eu quitei, eu acho que o primeiro momento, assim, foi a parte do... Tanto dos meus amigos, né? A galera do chat. Tinha muita gente que tava começando a desanimar. Porque, mano, a fome tava grande, né? Então, assim, aquele medo de, nossa, vai lançar o Argus e eu não vou conseguir fazer ele na primeira semana. Entende? Então, tipo assim, a galera começou a parar antes de, tipo assim, putz, não vou conseguir jogar, não vou conseguir fazer o Argus na primeira semana, então eu vou parar agora. Daí, tipo assim, a galera foi parando, assim, daí, consequentemente, chegou uma hora que, tipo, tava eu e mais quatro pessoas jogando. Eu falei, ah, mano, já não faz muito sentido, sabe? Não faz mais muito sentido jogar um jogo que a galera meio que parou, assim. Então, cara, eu acho que eu fiz o Argus umas três semaninhas depois, eu acho. Eu não lembro se foi na segunda semana. Mas eu fiz o Argus, tipo, relativamente bem rápido, assim, em relação a outro pessoal, né? Mas daí, tipo, fez eu, tipo, a gente começou a jogar em vinte pessoas, fez eu e três, sabe? Eu e mais três pessoas pegamos pra fazer o Argus e parou ali, cara, né? Depois ficou um conteúdo mega fácil, né? Que eles vão facilitando com o tempo. Ah, é, teve isso. Tanto que eu até, eu até fui enchecar, a última vez que eu joguei Lost Ark foi em julho do ano passado. Então, julho do ano passado eu tava jogando. Só que daí, eu até falo bastante na minha stream que, assim, o Lost Ark em relação a essas tarefas, a esse meio trabalho de você... O jogo virava trabalho, né? O Lost Ark, ele me ensinou a jogar de boa. Você curte quando o jogo faz isso? Meio que te deixar meio escravo ali, jogando? Porque tem gente que gosta, né? Aquele farm intenso. É, o cara tem, tipo... Eu acho que, tipo, assim, eu acho que é legal você ter a possibilidade. Tem gente que gosta de sofrer, né? É, eu acho que, tipo, assim, pô, se você quer ficar ali vinte e quatro horas, quarenta e oito horas jogando o jogo, igual um cracudo, beleza, é a sua opção. Mas, tipo, eu acho que é importante, o cara que não quer jogar tanto, ele não precisar fazer isso. Porque eu achava que você precisava, né? Você tinha que ficar ali. Cara, eu fui um maluco de ter seis personagens. Fazendo Chaos em todos os personagens. Fazendo Guardian em todos os personagens. Então, é... Puta, cara, vira uma hora que, tipo assim, você vai dormir três da manhã porque você se sente obrigado em fazer Chaos em todos os personagens. E ele te dá um passe, né, pra você ocupar mais rápido o personagem e você meio que, ah, vou usar esse passe aqui. É, sim, e fica assim, né? Ah, vou criar outro personagem aqui. Tem mais um passe, vamos criar mais um. Ah, vou criar mais um. Ah, deram mais um, vou criar outro. E lançou a classe nova agora, olha aí. É, lançou a classe nova. Ah, lançou a classe nova e deram um passe. Olha aí. Então, vamos lá de novo. Daí já era, pô. Daí eu acho que isso daí também acaba desanimando muito a galera. E também que ainda não tem aquilo, né? Se você quer ficar para mesmo da galera mais forte, mano... Tem que jogar. Tem que jogar e o dinheirinho às vezes entra também, né? Também, também. Se você já não tem muito tempo, então... De forma lícita e ilícita, né? Porque tem muitos e-mails hoje em dia que às vezes você tem aquele farm, mas você paga para um amigo seu fazer um conteúdo extra, passar um goldzinho, né? Sempre tem. Tem, famoso. Nada contra isso, né? Mas às vezes... Assim, não sou dono do jogo, né? Então, cada um faz o que quer ali e vai embora, pô. É, exatamente. Não usando bot nem hacker, né? É, se você não está prejudicando o outro diretamente, né? É, porque... Vamos lá. Falando aí de assuntos mais cinzas do Final Fantasy XIV, né? Rola isso com gold, pô. Rola, né? Todo jogo tem isso, mano. Às vezes não tem um gold, mas tem um carry. Tem alguma coisa assim que separa, né? É, tipo assim, pô... E, cara, eu vou ser bem sincero, né? Eu até falo na minha stream abertamente sobre isso. Pô, no lugar de dar gold para um amigo, você sabe que não está usando bot. Que não está prejudicando o jogo, assim, de uma maneira mais pesada. E entre dar um bot, pô, dá dinheiro para o amigo, pô. Com certeza, né? Vai comprar gold e compra do amigo. Não do cara que está ali com 10 contas, usando o bot e ferrando com o jogo, sabe? Agora, vem cá, Toca. Você não entrou nesse assunto ainda, mas... Você é um player PvP ou um player PvE? Você se considera como? Você faz tudo? Cara, eu me considero hoje em dia um player muito mais casual. Independente do PvP, PvE, eu sou aquele cara, tipo assim, a minha stream... Olha, você já viu, né? A minha stream, ela é 100% voltada à conversa. O que é isso, pô? É de tempo, pô. Mas RP é bom, cara. Eu fiz RP, sabe aonde? No New World. New World, está todo mundo upando e eu passeando no meio do mato. E o pessoal se matando e eu pegando plantinha lá. É bom RP. É que sabe o problema? Dentro do 14? Hum, conta aí. O RP, ele está abraçado com a versão adulta. Nossa. Como assim? A versão mais 18. Ih, rapaz. Exatamente. Então, normalmente você fala RP, instantaneamente você já pensa na outra versão. No caso, o pessoal casa no jogo mesmo, né? Putz, cara. Tem histórias. Conta uma pra gente. Tem história de casamento e filho, tá? Mas o filho é uma pessoa se passando pro filho? Sim. O filho é um lalafel ou é um gigante lá? Cara, tem uma história. Essa história é foda, é foda. Tem uma história que teve uma briga. Eu não vou falar nomes porque eu também não... Eu nem lembro. Mas já teve histórias no 14, tipo assim, de briga entre dois jogadores. Imagina a situação, tá? Se é o RP, você tem ali o seu marido, a sua esposa. E vocês literalmente brigam porque vocês não conseguem decidir qual vai ser a raça do filho. É sério, pô. Teve isso. Virou uma fofoca gigantesca. Eu acho que se for criança, tem que ser lalafel, pô. A galera brigava, pô. A galera, tipo, não, meu filho vai ser rofo. Ficando, não, mas eu quero lalafel. Tipo, mano. A galera tava brigando, tá ligando? Então, tipo assim, o 14, querendo ou não, a galera leva um pouquinho a sério, assim. Claro, essa parte de roleplay é meio pegada, é meio pesada. Pessoal, bem-vindos pra quem tá chegando aí agora, tá? Começamos a falar agora do Final Fantasy 14 e com um assunto bem interessante, né? Filhos. Filhos. Aí, em homenagem ao King, né? O King que a filha dele nasceu, tá aí, ó. É, sentindo falta, né? O King não tá com a gente porque a filha dele nasceu. Então, a gente tá continuando esse mês e ele vai retornar em breve, tá? Então, eu vou depois deixar aqui o CEP dele, o endereço que vocês mandaram em presente pro filho dele, pra filha dele, tá? Olha só, o King deve estar assistindo e ele é muito fã do Final Fantasy 14, viu? Ele joga? Joga também. King. Já, já vamos. Já vamos pro joguinho. Será que ele faz IRP, hein? Porque acabou de ser fã, né? Olha, eu tento não julgar, mas é meio difícil. Mas eu tento, eu tento. Eu tento ignorar. Mas vem cá, conta pra gente, bem do início, quando foi que você conheceu o Final Fantasy 14? Você falou que jogou os outros jogos da franquia, né? Mas conta aí pra gente. Cara, eu comecei a jogar os outros jogos da franquia depois do 14. Sério? Você primeiro começou o 14 e depois... Eu conheci primeiro o 14, depois eu acho que fui jogar o 7, depois eu fui jogar o 9, daí eu conheci o Final Fantasy Single Player, né? Caramba, então realmente tu não teve nenhum histórico, né? Não, não tive. Com a franquia Final Fantasy, o Final Fantasy 14 foi o primeiro. Mas você me perguntou do início, cara. Do início, né? Mas mesmo assim, foi bom saber sobre isso. Porque isso faz com que muitos jogadores, como eu, por exemplo, tem jogos que eu tenho preguiça de começar porque o lore é grande. E quando eu vi a Final Fantasy 14, eu pensava, caramba, tem que saber todos os jogos da franquia, mas não precisa. Se você não souber nenhum, você vai conseguir acompanhar a história, tá? Então, é uma boa oportunidade pra quem tem medo de jogar. Tem muita gente que, assim, querendo ou não, o 14 tem várias barreiras, né? Pra você começar a jogar. Mas eu já vi gente que tava com essa ideia de tipo, porra, tem 14 jogos, tem que jogar os 13 antes, sabe? Pois é. Eu me lembro, cara, isso até me lembrou, quando eu comecei a fazer stream, aparecia gente com essa dúvida. Nos últimos anos, nunca mais apareceu. Mas quando eu comecei, há um bom tempo atrás, tinha a galera tipo, pô, precisa jogar os outros jogos e tal. Porque o cara realmente achava que era uma continuação e que não, não, não. Tanto pro single player, eu já achei que todos os jogos eram uma continuação, né? Mas o bom do 14 e de todos os outros Final Fantasy é que eles têm uma história fechadinha, né? O que tem no 14, daí falando em relação aos outros Final Fantasy, tem muita referência. É, com certeza, né? Então, assim, ah, o inimigo, não necessariamente, né? Mas o inimigo do, vou dar um número aqui, o inimigo do 9, tá ali no 14. A gente não sabe exatamente se é o mesmo personagem, né? Ou é uma referência com o mesmo nome, a mesma aparência. Mas, assim, é bom pra quem nunca jogou e pra quem jogou, né? Então, mas, assim, é respondendo lá do início. Resume depois pra gente, resume aí. Você começou no 14, qual é a história, assim, fechadinha, em resumo do 14? Cara, aí você vai me quebrar, sabe por quê? Assim, vamos lá. Você esquipa a cutscene, né? Cara, atualmente, atualmente, atualmente eu sou famoso skipper. Muitos me odeiam. Nossa. Muitos me odeiam. Nossa, me xingam. É que expôs ele na live, tá vendo? Me xingam. Os caras, nossa, como é que você pode esquipar essa história incrível? Fala, pô, velho, foi mal. Pois é, porque o Final Fantasy XIV é puxar cadeira, pinico, água, porque é muita história, mano. Mas, assim, eu admito que, cara, quando eu comecei a jogar, eu li. Eu li. Cara, até antes eu comecei a fazer stream, cara. Até o level 10, né? Não, 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 eu fui, eu fui. Até antes, ah... É que, normalmente, vamos lá, o Final Fantasy XIV, ele é dividido em expansões. Tipo assim, sei lá, 6.0. É uma história fechadinha ali. E o 6.1, os patches, né? 6.1, 6.2, 6.3, eles são a continuação da história. Sim. Então, normalmente, o que eu leio? A história principal. Eu leio o 6.0, o 5.0. O pós-patch dá uma preguiça. Nossa, imagina. Ele dá uma preguicinha, porque daí ele vai lançando a cada quatro meses. E, às vezes, tipo, mano, a história se perde. Infelizmente. Eu acho que, às vezes, eles tentam criar, tipo, coisas que não precisa, né? É, eles tentam linkar, né? Eles tentam linkar a história. Eles tentam linkar tanto que, não vou spoiler, eu nunca gosto de spoiler a história, porque eu sei que tem gente que gosta. Mas um dos maiores problemas do 6.0, da Andy Walker, é que eles terminam a história da Andy Walker no 6.0. No 6.1, meio que começa uma coisa nova. Que eles usam pra linkar com a downtrail. Então, eles sempre fazem isso. 6.0 é uma história fechadinha. Daí, os patches, eles fazem mais ou menos pra você linkar com a próxima expansão. Aí, no caso, tipo, 6.0, fechadinha. Aí, 6.1 é nova, até a 6.9. Aí, a 7.0 é outra, né? É, para no 6.5. É o último patch daí. 6.55, se eu não me engano, que eu acho que tem a história. Daí, depois desse patch, eu acho que daí vai ao 6.58, que daí não tem atualização de história. Daí, depois vem a expansão, né? Daí, no caso, dropa a 7.0, que daí já é a próxima expansão, e assim vai indo. É, tá bem avançado, né? É, um jogo assim que eu também conheço, que é muito antigo, eu acho que o pessoal do chat sabe aí, é o Ion. O Ion tá atualmente na versão 8.x, mas estão lançando o Classic agora. O Final Fantasy, tu acha que ele mereceria um servidor Classic? Cara, isso, inclusive, já foi um meme da comunidade, porque, eu não sei se tu sabe, se a galera... Normalmente, a galera pesquisa, né? A galera que começa a fazer parte da comunidade. Sabe por quê? O pessoal, geralmente, nem todo mundo gosta das atualizações, quando o jogo se moderniza demais. Aí, o pessoal fica pedindo o Classic, ah, não vale mais a pena jogar, tá muito evoluído, né? O problema do 14, é que a versão, entre aspas, Legacy do 14, foi o 1.0, que o jogo quase faliu. É, é verdade, eu lembro. Eu joguei isso aí e não gostei, tá? É, e daí, tipo assim, já teve meme, eu acho que foi quando o Classic lançou. Acho que quando o Classic lançou, alguém fez a pergunta pro Yuspi, pro diretor do jogo, e aí, vai ter Final Fantasy Classic? Cara, ele só riu. Porque, assim, a versão 1.0, eu não joguei na época, mas o pessoal fala que, assim, ela era bem esquisita, bem travada. Então, era travada, mas quando eu falo Classic, alguns jogos que lançaram o Classic, não trouxeram a versão original, veio ela reformulada, com cap level, né? E com coisas modificadas que melhoraram o jogo. Então, não é uma versão capada, mas... É que eu acho que a diferença do 14, é que o 14, ele não... Por exemplo, tem conteúdos hoje em dia do 4.0, que a galera faz até hoje. Então, tipo assim, o Final Fantasy 14, conforme ele vai atualizando, ele não necessariamente exclui, ou ele deixa, tipo, completamente inviável, vamos dizer assim. Ele não apaga o conteúdo, ele vai estar lá ainda. Tipo, a galera, mano, a Stormblood, a comunidade, no geral, ama as raids da Stormblood. Ama, ama. Tanto querendo ou não, o conteúdo é muito difícil. O pessoal tá falando no chat, tá? Tá falando do Shopping Blood também. É, querendo ou não, a Stormblood, eu acho que é o pico da raid. É um dos melhores tiros, as lutas mais interessantes, as lutas mais bem feitas mecanicamente. É onde a galera de que raida realmente, tipo, se apega, hein, mano? É o melhor raid e é isso. É a tua versão favorita? Tipo assim, o patch favorito teu? Cara, eu admito que eu tenho um pouco de nostalgia porque foi quando eu comecei a jogar. Entendi. Então, tipo assim, eu comecei a jogar Final Fantasy XIV em 2018, finalzinho de 2018. E ainda tava nessa expansão. Então, assim, eu tenho um pouquinho de nostalgia. Eu só fui fazer as raids muito tempo depois. Tipo, quando eu comecei a fazer stream em 2020, praticamente. Então, eu admito que eu não tenho muita, muita saudade, assim, porque é aquilo que eu não vivi, né? Mas eu vejo muita gente falando. E, realmente, se você pega pra fazer as lutas antigas hoje em dia, se você faz da forma, assim, cada, né? Que a galera, meio que seu personagem, ele fica na força de antigamente, mais ou menos. Você percebe que, assim, mecanicamente as lutas, elas realmente, elas são... Cara, mano, pra 2018 ter uma luta, ter um tiro de raid mecanicamente daquele jeito era bem... Porque, mano, naquela época praticamente só tinha ouro, né? Porque conquistou muito jogador na época, né? Foi. Foi. Ali, tanto, querendo ou não, a gente tá falando... O chat tá falando agora, sabe? A Stormblood Classic, porque, mano... Foi ali aonde a galera se apaixonou. E quem não não se apaixona até hoje. Porque sempre que a galera fala de Stormblood, fala, mano, as melhores raids estão ali. Tipo, o melhor conteúdo side tá ali, né? Verdade. É, o pessoal aqui no chat tá, tipo, mandando muita mensagem. É, sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? E tem um comentário aqui, cadê? Ih, lá vem. Fala pro Tóxico que o chat dele tá pedindo um beijo. Estamos sofrendo de abstinência. Ih, cara. Manda um beijo aí pro pessoal do chat. Um beijo pra vocês, seus maravilhosos. Isso daí, cara. Isso daí, é assim... Cara, teve uma semana, todo santo dia, a cada cinco minutos... Ô, manda beijo. E é assim, tem que ter um somzinho. Tem que colocar um pedido. É, é o somzinho pra mandar beijo. Tem que ter o somzinho do beijo. Não, tem que ser eu fazendo, porque senão reclamam. Então, assim, a galera é foda. Já, já a gente vai abrir pra perguntas, tá, pessoal? Que isso. Aí, tipo assim, ao meu ver, assim, de fora, porque eu joguei muito pouco Final Fantasy, ele é um jogo que ele é considerado como um dos melhores PVEs, né, de MMO. Sim. Então, no Final Fantasy. E agora me conta o porquê. O que é que tem de PV bom lá? Cara, eu acho que, tipo assim... Pelo que eu já joguei, né, que nem eu falei, eu sou um player mais casual, querendo ou não. A minha stream é 95% conversa. Eu abro a stream pra ficar trocando ideia. Mas, assim, é... As lutas são fechadinhas. Tanto mecanicamente... As mecânicas são interessantes. Que nem eu falei, eu já joguei o endgame de alguns jogos. E eu acho que, mecanicamente e tecnicamente falando, as mecânicas do Final Fantasy são as melhores que tem no mercado. Incluindo o WoWzinho, incluindo, sei lá, Lost Ark, que as mecânicas do Lost Ark eram muito boas também. Só que, tecnicamente falando, como as lutas funcionam no 14, eu acho que elas são as melhores. Porque, cara, é uma lutinha ali de 10 a 15 minutos, com 8 pessoas. Tem o Ultimate que chega a 20, se eu não me engano. Nossa. É 20 minutos. E, assim, errou, repete. Faz tudo de novo. Então, assim, é... As 8 pessoas... Os 8 membros, né? As 8 pessoas, os 2 tanques, 2 healers e 4 DPS. A galera tem que tá focada. Tem que fazer... É uma coisa que eu acho chata, né? Mas, tipo, precisa todo mundo acertar. Se uma pessoa erra, e uma mecânica é importante, o WIPA começa de novo. Então, assim, eu acho que o PvE do 14, ele é muito bem feito nesse quesito. Falando em específico, em Raid Savage, né? Que é... O Savage é o... É... Vamos dizer assim, é o tiro de Raid, né? É onde a galera mais joga, é onde a galera mais participa, é onde a galera pega pra estudar. Porque, assim... No Savage, cara, se você não estuda tanto a luta, se você não estuda a sua classe, se você tá fazendo com um moco mais iniciante, realmente você não consegue dar clear. Você não consegue passar. Claro que tem aquilo, se você tiver um cara mais experiente no seu grupo, vai ser mais fácil. Mas se você pegar uma galera nova, tipo, oito pessoas novas, começando a jogar agora, puta, tem que pegar pra estudar. Porque senão, mano, não passa. Fica batendo cabeça, né? Pois é. Fica batendo cabeça e não passa, velho. Mas, assim, eu diria que as raids do 14, o PvE, ele é vanglorizado, assim, porque, mano, ele é fechadinho. Entende? É, as lutas são bem feitas, as mecânicas são interessantes. As raids são de quantos players, assim? Oito. É que, assim, o tiro de raid, tipo assim, estou raidando, né? A galera gosta de falar raid pra pegar os equipamentos mais fortes, é oito. Dois tanques, dois healers, quatro DPS. Mas daí também tem gente que a gente fala que é a Alliance. A Alliance seria uma raid mais casual. Que daí é vinte e quatro. É três grupos de... É três grupos de oito pessoas. Mas, assim, quando a gente fala de raid mesmo, é oito. Que nem o Ultimate. Ultimate que são os conteúdos mais... Mais corriginhos, né? Que precisam de mais aprendizado. Mais tempo, principalmente. É tudo oito. E qual é, assim, qual é das classes numa raid dessa? Tipo, tem que ter em cada grupo um healer, um metazinho, assim. Cara, eu acho que, assim, o 14, ele é um jogo muito tranquilo. Porque eu gosto de dizer que todas as classes funcionam. Você não vai ter... Cara, de vez em quando tem alguns problemas, principalmente em lançamento de raid. De, tipo assim, ah, eu tô com... Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu tô com um paladino e eu não consigo passar da luta porque eu tô com um paladino ali. Normalmente isso não acontece. Normalmente todas as classes, eu gosto de dizer, que tem o mesmo potencial de kill. Entende? Então, assim, tem um meta que é, vamos supor, você fazer o grupo mais forte possível, você estaria fazendo um grupo pra speed kill, vamos supor. Que speed kill, cara, assim, é o conteúdo que 0,1% da galera faz. Que, assim, é o conteúdo que, mano, putz, ali você realmente precisa ter a meta da meta. Todas as classes mais fortes, todos os combos mais fortes. Mas, assim, que nem eu falei, é 0,1% da comunidade que participa. A composição padrão do Final Fantasy XIV é dois tanques. Um healer de shield, que é o healer de mitigação. E um healer de regen. De cura, né? Que daí é o cara que cura e tem o cara de mitigação. Daí a galera gosta de botar, assim, na composição padrão. Não necessariamente você precisa ter essa composição, né? Mas, é... Acho que seria dois DPS corpo a corpo, um range de físico e um range de mágico. Então essa é a composição padrãozinha, assim. Mas é aquilo. Se você não tá fazendo a primeira semana da hide, que, assim, o que a gente chama de week one, né? A week one é quando o conteúdo é o mais difícil possível. Que a sua guira tá fraca, porque você não vai ter feito as outras lutas, né? Você vai ter alguns equipamentos ali, mas você não vai ter todo o set. Os bichos vão bater muito mais por você estar fraco, consequentemente. Então, se você não é um jogador de week one, não precisa muito se preocupar com a meta. Entende? Porque, mano, tudo funciona. Pode demorar, porra. Pode demorar um mês pra você dar a guira. Dá pra ir ser heal, por exemplo? É, você tem que se manter na composição. Tem que ter os dois tanques, dois healers, dois healers e quatro DPS. Você tem que se manter nessa composição. Mas, assim, cara, se você quiser, dependendo da luta, fazer dois healers com mitigação... Funciona. Você consegue. Você não vai necessariamente fazer o conteúdo o mais rápido possível. Você talvez não vai dar clear na primeira semana. Que é o que a galera gosta de fazer, né? Mas, assim, você consegue. Você pode sofrer um pouquinho mais? Sofre, né? Pode. É, sofre, mas é aquilo. Você consegue. Então, de composição de grupo tem essa regrinha, né? Mas, cara, fica a gosto do consumidor, basicamente. A galera também gosta de botar classe diferente, né? Classe diferente você acaba tendo um buff de dano e também do limit break. Que o limit break é aquela habilidade conjunta do time, do grupo inteiro. Mas, assim, se você quiser fazer dois tanques iguais, porra, você pode fazer, só que daí você vai ser prejudicado em relação ao buff. Porque os buffs no Final Fantasy 14 eles não estacam, né? Se duas pessoas usarem o mesmo buff, só vai considerar um. Substitui, né? E começa a rodar o time, né? Isso, substitui e começa de novo. Daí aquilo, na otimização do jogo você já quebra muito, né? A composição, né? Tem que ter um de cada mesmo. Um de cada mesmo. Isso, aham. Pra ter o máximo possível de sintonia, né? Entre as classes, assim. Mas é aquilo, se você quiser pode. É, porque também tem os conteúdos que são considerados fáceis, né? E tem os do endgame que realmente eu acho que é loucura, né? A porta de entrada, daí assim, eu falo pra ti caso tu queira começar a jogar, né? Se você um dia continuar. Mas a porta de entrada a gente chama de Xtreme. O Xtreme literalmente são as lutas que você acompanha na história. Um pouquinho mais difícil. Então, sei lá, a gente tem uma raid que a gente chama de trial, né? Você faz um boss na história. Vai ser a versão normal. Vai ter a versão Xtreme. Que daí, assim, já é aquela porta de entrada pra você começar a ter contato com a sua classe, né? Ver a otimização, ver a rotação certinha. A opener. Todos esses... É... Essa parte de dano, né? Daí, assim, o Xtreme, cara. O Xtreme é festa. O Xtreme, às vezes, você entra ali. O lockout do... Tipo, quando você entra numa raid, você tem... Se eu não me engano, é... Uma hora e meia pra você concluir a luta. Às vezes você entra no Xtreme, assim, de primeira. E você passa em menos de uma hora e meia. Daí é o conteúdo de entrada mesmo. O que eu tava falando ali de precisar de composição é o Savage. Que daí é o conteúdo endgame que a galera mais gosta de fazer, né? E, assim, em questão de conteúdo... PVE sem ser dungeon. Quais são as outras opções que tem no... No Final Fantasy XIV? PVE? Além de dungeon. Cara, é que, assim, dungeon no Xtreme já não tem muito, né? Tipo, pelo menos dungeon endgame não tem. A gente até tem, tá? Vou... Vou... Vou me... Tem conteúdo open world? Um exemplo. Quais são os conteúdos melhores, assim, de fazer open world? Cara, open world você pode, assim... É que no conteúdo PVE do Final Fantasy XIV... O conteúdo open world, ele é mais aquele conteúdo... Quero formar roupinha. Então, assim, quero formar roupinha, vai ter uma fate. Porque eu acho que você começou a jogar... Sabe aquelas coisas rosas? Sim, sim. Fate mission. É. Isso, perfeito. Vai ter uma fate de um boss... De um world boss. Você vai lá, mata ele e pega um item pra... Pra pegar roupinha. Mas, assim... É, você... Open world, você não tem nenhum tipo... Pelo menos que eu me lembre agora. O chat pode me corrigir. É, não tem nenhum tipo de conteúdo que você pode deixar o seu personagem mais forte. Tipo, ah... Ah, você vai matar um bicho e ele vai dropar... Uma guia. De open world, assim, não tem. Mas, cara... É, open world, você pode ficar fazendo fate. A galera, querendo ou não, ama fazer o farm de roupinha. RP. É o RP, querendo ou não. Você tá lá no open world. Fazendo filho. Fazendo boneco. Nossa, dá trabalho na vida real. Imagina no jogo. É, imagina, velho. Imagina não tem como. Mas, assim, eu acho que de open world... Open world, eu acho que seria esses bosses. E também a gente tem um negócio que me lembraram no chat. Obrigado. É a Hunt Train. A Hunt Train... Ah... Todo mapa do Fano Fans 14, ele tem dois rank A. O que seria o rank A? Seria um boss... Seria meio que um world boss um pouquinho mais fraco. Que a gente tem o rank B, rank A e rank S. E o rank SS também. Que é o mais forte. Então, a Hunt Train, o que que é? A galera deixa todos os bosses spawnar. Tem dois bosses pro mapa. A galera espera todos. E, mano, a train é literalmente... A galera se reúne e sai matando tudo. Tem uma ordem. É tipo aqueles eventos do Guild Wars 2, que você vai, tipo, caravana lá. Sim. Sim. Perfeito. É isso. É isso daí. São bosses mais fracos, né? Mais tranquilos. Que a galera acaba mobando e acaba matando em 30 segundos, assim. Mas a galera pode fazer isso pra pegar moeda pra comprar equipamento. Hum, legal. Ah, sim. O endgame do Final Fantasy XIV tá qual level? 80? Atualmente tá no 90. 90, isso. 90? É, aham. 90. Na Downtrail, na próxima expansão. Aí um gear endgame seria cocô. Tem grade. Cara, seria item level... Puta, o chat vai ter que me ajudar. Mas eu acho que item level 660. 660, se eu não me engano, vão me corrigir. É o que dropa da raid. Você já tá considerado, assim, consideravelmente no endgame do jogo, Tox? Sim, sim. Mas só que daí é aquilo, né? Que nem eu te falei. Eu sou uma pessoa muito que vai, que gosta de jogar com a galera. Então, assim, puta, lançou o tiro de raid. Primeira semana ali. Eu faço. Eu junto a galera do chat. Quem quer jogar? Venha. A gente joga todo mundo junto. Mas daí, lembra que a gente tá falando do Lost Ark de trabalho? Uhum. Quando começa, tipo, puta, tô fazendo pela obrigação e eu paro. Dá uma canseira, né, mano? Dá uma canseira. Tipo, assim, você tá vendo, cara, eu tô pegando o equipamento pra fazer a próxima luta. Puta, daí às vezes, daí quando eu vejo que a galera começa a desanimar também, então eu desanimo junto. Mas, assim, eu nem sei quanto que tá o meu equipamento hoje em dia, mas ele tá próximo disso. Isso é bom do Final Fantasy XIV. Depois de um tempo, você começa a ter o equipamento mais forte, o 670 de item level. Só fazendo o conteúdo, tipo, que nem a gente tinha comentado. Dá alliance ride. Que é aquelas rides de 24 pessoas. Você consegue pegar o equipamento. Não necessariamente a bis, tá? Que a bis é aquele melhor equipamento possível pra aquele slot. Então, vamos supor assim, ah, eu tenho um atributo. Eu jogo de Black Mage. Eu quero fazer atributo de crítico. Eu quero fazer build de crítico. O melhor equipamento possível, a minha armadura, a minha bota, vamos supor. A minha melhor bota possível, ela vai ser o meu bis. Então, assim, normalmente a bis, ela vem da ride. Normalmente, é uma mistura, né? É uma mistura entre sets. Então, assim, você jogar pouco, você jogar e não precisar fazer ride. Você não fazendo ride, você consegue ter o item level mais alto. Mas não necessariamente você vai ter a gear com o melhor atributo. Tem que ficar tentando até sair a gear? É, o loot do 14, ele é semanal. Então, você entra numa luta, vai ter um baúzinho. Você abre o baú. Pode vir a gear ou pode não vir. Então, por exemplo, lá... É tipo os perks? Cara, não. É tipo assim... Cada tiro são quatro lutas, tá? A primeira luta, ela dropa acessórios. Então, você entra, mata o boss, vai ter baú. Abriu o baú, vem acessório aleatório. E o que não vem, dá pra vender, dá pra trocar, sei lá? Não. Não, não dá. Infelizmente. Então, é questão de tempo, questão de tempo mesmo. É questão de tempo, cara. Daí, ao mesmo tempo que você pega a loot... Ao mesmo tempo que você pega a loot, você também pega uma moeda... Que com essa moeda, você pode comprar depois. Então, por exemplo, que nem eu falei. Você entra na luta, você mata o boss, pega o loot. Vamos lá. A primeira luta tem acessórios. Beleza. Mas caso você não pegue nenhuma, você vai ganhar uma moedinha. Que a gente chama do livrinho. Com esse livrinho, você pode ir no NPC e comprar as mesmas... A mesma gear que dropa ali. Entendeu? Entendi, entendi. Então, tipo assim, sei lá. São três livrinhos pra você comprar um acessório. Então, você vai lá. É do tipo, você vai estar fazendo aquele conteúdo sempre, né? Já aprendeu a fazer. Só que isso depende da sorte. Mas, se você não tiver sorte, você tá conseguindo item lá pra trocar. Perfeito. Você tá conseguindo item pra trocar depois. Daí, no 14, tem aquilo lá. Se não me engano, o acessório tá custando três livrinhos. Então, caso você faça três semanas e não pegue nada... Na terceira semana, você vai ter livro ou item suficiente pra trocar. Daí, você vai, pelo menos, conseguir comprar um acessório. Isso, caso também, você jogue com random, né? Com pessoas do Party Finder, com pessoas aleatórias que você não conhece. Porque, normalmente, a galera, numa estética, que é o grupo fechado, a galera combina. É, no pre-made, a galera combina. Ah, a famosa panelinha, a galera combina. Normalmente, eu sei que a galera gosta de deixar os itens primeiro pra dano. Falando em panelinha, vai. Termina. Não, eu só ia falar que a galera gosta de deixar os itens primeiro pra dano. Porque, se o DPS tá mais equipado... Consequentemente, no cenário perfeito, o boss morre mais rápido. Entende? Então, normalmente, fica por aí. Calma que vai chegar, pessoal. O pessoal já tá falando da panelinha aí no chat, né? É, lá vem, lá vem. Vem cá, qual é a panelinha do Tox? Ele tem uma guilda. Isso é uma guilda ou uma panelinha? Que bando de... Mas assim, vamos lá. Nossa, eu não sei nem como é que eu respondo isso. É mais que a panelinha, é uma família, é uma guilda, né? Não, é que assim, a minha guilda no 14, ela era a Live. Tox a Live, a Live era todo o mesmo nome. Só que daí a galera começou a zoar a Panelive. Aí você já viu, né? Mas assim, vamos lá. Eu tive uma guilda no 14. Eu tive, ênfase no tive. Hoje em dia eu não tenho mais. Porque deu muita briga. Mas qualquer coisa a gente conversa sobre isso. É, eu tive uma guilda que ela chegou a ter... Cara, eu acho que o máximo de pessoas é 520 e ela chegou a ter 500. Nossa senhora. Como você administrava isso? Aí que tá. Foi aí que começou a dar ruim. Porque começou a virar um caos, mano. É, na Endwalker, quando lançou a Endwalker, a gente fazia os cálculos, eu ainda tinha essa guilda. Ela tinha 250 pessoas ativas nas últimas 24 horas. Então, tipo assim, se você pegar agora o horário, 24 horas atrás, 240 pessoas estavam logando no jogo. Então, tipo assim, mano, eu ficava maluco, velho. Ficava maluco. Porque daí saiu o meme da panela. Porque, mano, quando você junta aqui 250 pessoas, cara, começa a criar grupinhos. É afinidade, gente. Chama de afinidade, né? É, pô. Daí é aquilo, né? Amizade, né? Um grupinho ali dos emo ficava daquele lado. É a célula dos emo. É. Célula dos caras do RP. Dos pagodeiros. Os pagodeiros ficavam de um lado. Os metadeiros do outro. Daí é aquilo, pô. Daí querendo ou não, a panela... Daí dá um conflito ali, a galera começa a se separar, aquele cara não gosta de mim. Daí já viu, né? Daí vira um caos. Ó, agora off. O pessoal falando do pagodeiro aí. Soube, né? Do caso de Belo e a Graziane. Vai vir uns pagode top esse ano, viu? Se prepara aí. É verdade, né? Eles se separaram. É verdade, pô. Olha aí. É verdade. Mano, eu vi, cara, os caras fazendo meme, falando do Belo naquele podcast do Redpill, pô. Esse daí vai ser bom demais, pô. Se prepara pro pagode. Vai vir cada pagode bom. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Eu só tô esperando. Tadinho, pô. Tá vindo, Bela. Força, Belo. Tamo junto. Aí, qual o nome mesmo da guilda que você falou? Alive. Alive. Caramba, aí, viu? Depois juntou Toxa Alive. É, não. Virou o panel Alive. É, eu fiz a stream antes, né? O nome da guilda saiu da stream. Sim, aí você falou. Começou a fazer live no Final Fantasy XIV. Eu acho isso o máximo, sabia? Porque nesse cenário de MMORPG e Twitch, né? A gente sabe que a gente precisa surfar em hype. Ficar, tipo, trocando de jogo o tempo todo. Trazer novidade. E quando a gente encontra um MMO que você consegue ficar fixo ali. Lutar até o final. Não é todo mundo que aguenta tanto tempo, né? Cara, mas na real a gente tava conversando. A gente tava falando, inclusive, disso. Porque, mano, eu vou contra a maré. Ligado? Eu, putz. Cara, eu vou contra a maré porque, assim, é... Eu sou sincero, tá ligado? Esse trampo. Cara, você percebeu pelas fotos, querendo ou não, né? Esse trampo de mídia social. Cara, que esse trampo foda que você faz aqui. Tipo, ter grupo, ter Facebook, ter Discord. Mano, eu não sou muito de fazer. Tá ligado? Eu gosto de chegar ali, sentar no PC, abrir o OBS e ficar trocando ideia. Entende? Entendo, sim. Então, assim, cara, esses quatro anos que eu faço stream, quatro anos, é... Eu... E pasmem, tá? Eu fico brincando. Porque pouca gente sabe. Eu já falei algumas vezes na stream, mas pouca gente sabe. FanoFans14 não foi o primeiro jogo. Primeiro jogo que eu fiz na stream foi Path of Exile. Olha aí, poiseiro, cara. Ou seja, ele não gosta de Diablo, ele é poiseiro. Aí que tá, eu não sei nada de P.O.E. Até hoje, eu não sei nada de P.O.E., mas foi o primeiro jogo que eu tava jogando, assim, e falei, ah, véi, vou jogar, vou jogar na stream. Daí foi esses dois jogos, foi P.O.E. e PUBG. PUBG? Acho que é Carol. Cara, é FPS, rapaz? O bicho é bravo, mano. É FPS, mano. A Carol, a minha namorada, ela tava no chat, só que tipo assim, ela tinha medo de conversar comigo, né? Era tanta bala, né? Que ela ficava com medo. Era P.O.E. e PUBG. Daí, assim, acho que na primeira semana, na primeira semana eu troquei de jogo. Que daí é aquele padrão de começo, né? Pra quem tá começando a fazer stream. Pelo menos quem não conhece nada, né? Você vai ali, tá jogando, começa a fazer stream, tem duas pessoas, três pessoas. Você fica de olho, né? Streamer que tá começando, fica de olho. Quer ver. Quer ver o rápido. Daí ficava ali, duas, três pessoas. Cara, a primeira vez que eu fiz stream de 14, teve sete. Falei, caralho! Nossa senhora! Eu tenho sete pessoas na minha stream. É aí, me achei. Fiquei famoso. É o mesmo meme, né? Fiquei famoso. Daí, cara, daí eu peguei e comecei a fazer stream. Daí foi, mano. Tem gente no chat que eu já vi que me acompanha desde essa época, mano. Desde a época do PUBG. Desde a época da primeira semana do Final Fantasy. Ah, pode crer. Que a galera já me conheceu no 14, né? Daí tem gente, mano, quatro anos, pô. É muito tempo. É muito tempo, mano. Parabéns por todo esse tempo, pelo sucesso, viu? E assim, cara, não é fácil. É um desafio, né? E o pessoal tá aqui, né? Te acompanhando. Todo mundo aqui ama você. Não, não, cara. Vai ver o pessoal do chat aí. Eu falo constantemente. A galera às vezes me chama de muito emocionado. De piegas. Porque, mano, essa rapaziada do chat... Cara, querendo ou não, vamos lá. A gente faz stream, pô. Você fez, né? Querendo ou não, a gente tá no stream agora. Mano, é o chat que carrega, pô. É, total. Tá ligado? Eu falo, mano, eu sempre sou bem sincero. Porque, mano, pelo menos comigo, né? Se não tem chat, não tem por que eu fazer stream, cara. E eu te digo. Eu já fui em muitas lives que a pessoa tem, tipo, milhares de views. E consegue acompanhar de vez em quando alguns comentários, interagir, entendeu? Mas também tem aquela galera, né? Principalmente aqueles pessoal que joga profissional, né? Então entra numa live que meio que fica morto ali o chat. O pessoal fica discutindo entre si e ele totalmente ignora o chat. Desde o início... Às vezes ele se despede quando vai beber água, nem nada, velho. Desde o início. A minha stream sempre foi trocar ideia, cara. Mano, se você vai ali no meu chat, você não vai. Você não vai ver eu jogando bem. Você não vai ver eu jogando bem. Entende? Então, tipo assim, a galera normalmente que me acompanha, tá ali pra rir, sabe? Pra falar bobeira. Pra ver os wipes, né? Da vida. É, pra ver os wipes. Pra ficar zoando. Pra ficar rindo da minha cara, sabe? E eu até, cara... Eu normalmente não me preparo, né? Mas quando você me convidou... Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando... Nossa, o que será que ele vai perguntar? Ele vai perguntar do meu início e tal. E eu achei engraçado porque eu correlacionei uma coisa. Eu comecei a fazer stream dia 1º de março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Pandemia, né? Total. Então, tipo assim, naquela época da pandemia, tava todo mundo querendo, tipo... Cara, precisamos conversar. Precisamos trocar ideia. Tamo em casa, a gente tá em casa, já não aguenta mais, a gente precisa conversar. Então, eu senti, cara, pensando nisso, né? Falei, putz, mano, eu acho que essa minha trait, né? Essa minha característica de ficar conversando, de fazer stream mais de conversa... Saiu daí, mano. Porque muita gente chegava na minha stream e falava... Putz, meu trabalho... Não tenho mais contato com a minha família. Tava todo mundo em casa, né? Trabalhando igual um condenado. Home office, torando. E, mano, a galera entrava na minha stream pra, tipo... Desopilar, tá ligado? Sim, sim. Pra ficar conversando, pra ficar trocando ideia. Então, eu acho que, tipo, eu peguei rastros dessa época, mano. Até hoje, você entra na minha stream, o chat vai estar spamando. Fazendo igual que estão fazendo agora, tá ligado? Isso é uma ótima dica, sabia, Tox? Pra quem começou a fazer conteúdo agora e tal. Que as pessoas procuram semelhantes, né? Pra se identificar. Então, tipo, às vezes você tem que dar a oportunidade pra pessoas te conhecerem pra te achar interessante. E as pessoas não querem se mostrar na live. Tá fazendo live pra não se mostrar, né? Basicamente. Então, tá ali, em off. Não fala nada. Não conversa. Só sobre o jogo ali. E não é sobre isso que a gente tá assistindo, né? Você quer fazer uma amizade? Uma coisa que eu costumo falar bastante, cara. É... Mano, assim... É aquilo, né? Nós todos aqui somos pequenos comparados com o Alan Zocker da vida, né? Então, assim... Não é... Nossa, Tox tá falando. Então eu vou fazer isso porque ele é... Porque ele é foda. Ele pega view. Cara, mas assim... Eu já cansei de entrar em stream. Porque eu quero conhecer... Sei lá... Eu sempre falo... Tambinei ou chama a minha atenção. Cliquei. Beleza. E daí eu entro... E o streamer tá quieto. Acontece. Quieto em silêncio. Jogando. Na moral. Quietinho. Tá ligado? E eu me lembro que, cara... Quando eu queria juntar a minha comunidade... E pegar uma comunidade... Queira ou não fazer a galera me assistir, né? Que é isso que a gente quer ali durante... Enquanto a gente faz stream... Eu não parava de falar, mano. Eu acho assim... Também tem os espectadores. Tem espectador pra assistir live... E não pode conversar... Que quer ver o gameplay da pessoa... O nível do cara... A qualidade, play skill, tudo. E tem o pessoal que gosta de assistir lives curtas... Que você vai ter tempo de interagir. Porque ninguém, sinceramente... Não sei... Vocês vão confirmar se o Tox consegue ficar... Oito horas de live stream... Conversando o tempo todo. Até consegue... Porque tem pessoas que fazem isso. Mas a gente cansa, né? Com o tempo. Cansa, cara. Mas isso daí é total, velho. Querendo ou não... Os caras me zoando, pô. Querendo ou não é isso. É bem isso mesmo. Tem gente que quer ver gameplay... Tem gente que quer trocar ideia... Tem gente que, tipo assim... Eu sei que pessoas que colam na minha stream... Faz mais de um ano... E tão ali quietinhas. Só ouvindo. Tá vendo, pessoal? Eles sabem quem tá assistindo aí, ó. Não sei, pô. Quem esqueceu de dar sub, viu? Esqueceu de dar like. Assiste sem dar like. Você sabe também. Eu tenho uma planilha. Eu tenho uma planilha com todos os caras que não me dão sub. Não, mas, cara. Eu... 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 Genuinamente eu não posso reclamar. Nem... Nem zoando. Que essa galera me apoia muito. Essa galera aí, pô. São maravilhosos. Nem zoando eu posso. Eu não tenho coragem. Porque a galera é foda. Lembra? Mano... Eu te mandei mensagem. Era... Sete e meia. Eu falei, mano... Já tem gente no seu... Já tinha, sei lá, uns cinco caras aí quietinho esperando, sabe? Sim, sim. Então... Eu falo que, assim... Falando disso de... De novos criadores, né? É... Mano, é... Tem muito da sorte, querendo ou não. Porque eu me considero muito sortudo. Com a comunidade que eu criei e continuo criando, assim. Mas... Puta, véi... Quem carrega o streamer é o chat. Entende? Entendo. Se você não faz pelo chat. Se você não faz por quem tá ali na hora, sabe? Putz... Não tem muito como, mano. Não tem muito como. Eu até tava falando isso recentemente. Hoje eu converso bastante com o pessoal do chat, né? Cara... Faça stream pra quem tá ali, entende? Às vezes, que nem a gente tá falando... Putz, véi... Às vezes o cara tá com cem views. Tá feliz pra caramba. Tá... Tá bem humorado. Tá fazendo piada. E quando ele tá com vinte, ele tá quieto. Tipo... Mano, pô... Faz stream pra quem tá ali, cara. Tipo... O cara já clicou na sua cara. O cara às vezes já te dá sub. O cara às vezes já te acompanha. Manda mensagem. Putz... Não sei se foi contigo já também, Tox. Mas... Quando eu comecei a fazer live, basicamente eu ficava tipo assim... Caramba, tem uma pessoa me assistindo. Então andava boa noite. Até a pessoa se manifestar. Porque eu queria puxar a conversa com aquela pessoa que tava ali. Tem alguém me vendo ali, pô. Eu quero saber quem é, tá ligado? Eu nunca fiz isso, cara. Então, tipo... Porque isso daí... É uma expectativa que a gente cria e tipo... A gente tá ali pra se comunicar, né? Antes de tudo. Eu conheço gente que faz isso. Mas assim, eu admito que eu pessoalmente... Eu sempre esperei a pessoa tomar a iniciativa. Por isso que eu falei. Cara, eu ficava falando o tempo todo. Não tem ninguém no chat. Ninguém tá mandando mensagem. Mano, continua falando. Continua falando. Eu fazia muito um negócio de... Falar o que eu tô pensando. Tipo assim... Ah, eu tô jogando. Tô pensando em algo. Em vez eu... Eu penso e falo. Tipo assim... Eu aprendi que isso às vezes... Ah, vamos supor uma... Eu falei uma coisa e a pessoa do nada fala... Pô, eu penso... Eu sou assim também. Um exemplo. Bobinha. Então, às vezes eu percebi que, cara... Conforme eu mais falava bobeira... E mais eu continuava falando... Isso abria a oportunidade da galera começar a conversar. Sim, sim. Então, tipo assim... Eu sempre gostei de ficar falando... Tipo, até hoje, cara... Às vezes o meu chat ele tá mais quietinho... Mano, eu fico falando igual um maluco. Falando sozinho mesmo. Porque daí eu sei, mano... Que se alguém se identificar... Ele vai conversar comigo, sabe? Porque, querendo ou não... O streamer tá ali pra conversar também, né? Pra dar atenção. Manda beijo também. Manda beijo. Manda beijo. O chat... O chat é rei, né? Querendo ou não... Os caras vem e dizem... Ah, não. O chat é... Como é que eles falam? O chat é reflexo do streamer. É isso que você já viu, né? Ô, Toque... Você falou sobre... A gente falou sobre o começo, né? E vem cá. Como é que tá o incentivo... Da Square com os credos de conteúdo? Eles chegam junto... Tem muita gente começando a fazer live do Final Fantasy... Como é que tá, assim? A relação da comunidade com a empresa. A relação da comunidade com a empresa da Twitch... Eu diria hoje em dia que ela é bem fraquinha, tá? A galera é má... Tipo, pelo menos a empresa... Ela é mais baseada com os americanos. Cara, vou ser bem sério. Fora de lá... Foda-se, total, né? É... Europa, América, ali... Canadá, no máximo, assim... Agora, assim... América Latina pra baixo... Acho que a galera nem sabe. Entende? A Skoenix, ela já fez, inclusive... Até alguns eventos dentro da Twitch... Daqueles de... De drop... De drops e tal, né? Não necessariamente de drop. Era um evento que você dava... Eu não vou saber o número agora... Mas eu acho que era três gift subs... E você ganhava uma montaria. Hum... Legal isso aí. É legal... Só que daí, tipo assim... Eles fizeram uma lista... De pessoas que estavam participando... E, cara... Tinha gente que não fazia stream... Tinha gente que nunca tinha jogado Final Fantasy... Nossa senhora... Que não fazia stream... Que não fazia stream há mais de um mês... Só foram ali e colocaram o nome na lista... Sim... Então, tipo assim... Parece que era contato... Tipo assim... A pessoa... Você entrou nessa lista, Tox? Não... Nenhum brasileiro entrou na época. Nossa, que absurdo, mano... Eu já vi coisas parecidas em outros jogos. Eu não vou dizer que só foi americano... Porque eu acho que tinha uma pessoa de nacionalidade diferente... Ah... Mas agora eu não vou lembrar... Mas assim... Nenhum brasileiro entrou... Até a galera vinha no meu chat... Pô, você não entrou... Até, mano... Eu fiz uma brincadeira na época... De... A galera me dava três gift subs... E eu desenhava um chocobo... No pint. Olha aí... Total... Então a montaria era um chocobo... Você quer que eu coloquei o chocobo? É... Exato... Era um chocobo... Acho que era uma montaria de um chocobo preto... Se eu não me engano... Daí a galera me dava... E eu desenhava no pint... E mandava pra pessoa... Então, tipo assim... Foi uma brincadeira que a gente fez, né... Mas... A Square Enix... Pelo menos até o momento... Assim... Com o Brasil... Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso... O assunto polêmico... Vamos já continuar falando sobre... É... Atualmente, assim... É... Eles reconhecem que a gente existe... Tanto que o diretor do Final Fantasy XIV... E que é o mesmo diretor do Final Fantasy XVI... Ele veio na BGS... Então, assim... Se ele não conhecia antes disso agora... Ele sabe que a gente tá aqui... Total... É... Desenhorado, né... Desse quesito do Drops aí, por exemplo... Do Drops não... Do Sub... É... Querendo ou não... Hoje em dia, cara... É... O carro-chefe ali da String... É o Final Fantasy XIV... E... A gente até tava... O jogo não é traduzido também, não é? O jogo não é traduzido... A gente provavelmente vai falar sobre isso... Que, mano... É... Toda semana... A gente troca ideia sobre isso... A galera aí que me acompanha... Já tá careca de saber... Eu posso até dar uma opinião... Sobre isso, tá... Porque o pessoal às vezes acha que é choro... Mas... Eu sei alguns pilares... Que isso faz com que o jogo... Alcance mais pessoas... E um desses pilares é a tradução... No mínimo, né... De uma legenda pra o português... Isso com certeza até jogadores que não são de MMO... Iriam se interessar em testar o jogo... Ninguém é obrigado a consumir esse tipo de conteúdo, né... Porque, assim... A gente sabe que... Tá... Tem... Um jogo... Na minha época não tinha isso... Se eu jogar ar-condicionado na mão... Eu lia... Em inglês e traduzia na hora... Né... Mas... Tipo... Hoje em dia... O pessoal consome muito mais jogos do que antigamente... E com certeza... Um jogo que não tem tradução... Vai pro final da lista... De muita gente... Sim... A maior discussão do Falafone 14... É que daí a gente entra nos assuntos polêmicos... Polêmicos... É... Servidor e tradução... Qual que é a melhor? Pra mim... Servidor... Mas pra algumas pessoas talvez seja tradução... Daí a gente vai entrar num ponto... Que assim... Cara... A minha stream... Ela vira uma guerra... Porque... Muita gente tem... Essa ideia de servidor e tradução... E assim... Eu sou... Pra você ter uma noção... Eu sou a pessoa contra o servidor... Eu não quero o servidor... Eu acho que também seria, né... Cara... Antigamente não... Antigamente porque não tinha conexão fibra... Essas coisas, né... Aí sofria muito, né... Mas hoje em dia tem redutor de ping... Tem fibra... Eu acho que... Mas fala o ponto... Eu acho que o ping não seria tão... Se não fizer PVP... Eu acho que... Pra PVE... Não precisa de um servidor... O ponto mais... Que mais dá... É treta... Porque assim... Eu sempre... Mano... Desde o início que começou esse assunto... Desde o início da minha stream praticamente... Quando eu comecei a me tornar alguém dentro da comunidade, né... Tem esse assunto... E cara... Eu sempre fui contra o servidor... E a galera sempre me xingou... Mas qual que é o principal motivo? Que a gente até tava conversando sobre isso lá... Dois dias atrás... Um servidor no Fano Fans 14... Pra quem um dia ouvia esse VOD... Ou tá ouvindo e não me conhece... E tem essa ideia de que o servidor é a melhor coisa... Um servidor dentro do Fano Fans 14 brasileiro... Um servidor brasileiro... Ou SA, né... Um servidor da América Latina dentro do Fano Fans 14 hoje em dia... Como o jogo funciona? O que ia acontecer? A gente ia ficar isolado... Do mundo... A gente não ia conseguir jogar com o americano... At all... Então assim... A fila que já demora 15 minutos... Ia demorar muito demais... Ia durar 30... Então assim... Eu sempre falo... Cara... Dia 19... Dia abril... Como isso tá funcionando hoje em dia? A gente ficaria isolado no mundo... Porque eles teriam... Como é que funciona o Fano Fans 14? O Fano Fans 14... Os servidores... Eles são baseados em região... Pra fazer um servidor no SA... Eles teriam que criar uma região sul-americana... E a região... Atualmente... De novo... Dia 19 de abril de 2024... Dia de hoje... Como... Semana que vem eles podem mudar, né... Daí eu vou quebrar minha cara... Mas... Como funciona hoje em dia... A região... As regiões jogam entre elas... Ou seja... É normal isso... Tem... Tem 4 data centers... Na região americana... Você não consegue jogar num servidor americano... Com um servidor europeu... Então... Consequentemente... Você não iria conseguir jogar... Do Brasil com o americano... Então você... Mano... Isso aqui cortaria a comunidade... Total, né... Não ia ter player suficiente... Infelizmente, cara... Tipo assim... A gente não tem público atualmente... Pra ter... É um jogo antigo, né... Tem quantos anos o Final Fantasy? Cara... Acho que vai... Acho que eles estão fazendo comemoração de 10 anos... Se eu não me engano... 11 anos... Por aí... Então assim... Já é um jogo antigo... Ele já não tem uma comunidade brasileira definida... E a gente ainda iria se isolar... E além de a gente se isolar... A gente ainda iria se dividir mais ainda... Por quê? Umas pessoas não iriam vir pro servidor brasileiro... Por exemplo, eu... Eu não viria... Já tá com tudo num servidor lá... Vai... Tipo, começar do zero... Eu continuaria lá... Então assim... A galera já ia se dividir mais ainda... E daí... O que que eu falo, né... O porquê que eu defendo a tradução... Cara... Tradução faz a galera jogar jogo, pô... Total... E daí... Daí assim... A gente tem exemplos... Cara, Lucas... Tá ligado... O que aconteceu com o Lost Ark? Total, né... Você ficou sabendo das últimas? Não, não fiquei... Conta aí pra mim... O servidor SA do Lost Ark... Praticamente ele foi deletado... Ah, eu soube que tinha... Teve isso no New World, eu acho... Fizeram no Lost Ark... Teve em Merge... No Lost Ark também... Eles uniram... O servidor é a NA West... NA East... E o SA... Nossa... Tá sem player então, né... Tá sem player, pô... E assim... Lost Ark... Eu sempre gosto de dizer que Lost Ark... É o padrão jogo brasileiro, né... Free to play... Tem aquele peitinhozinho... Aquele peitinho rush... Que o pessoal gosta de falar... Tem o PVP... Coisa que o Final Fantasy 14... Não tem PVP... Assim... Não tem um PVP muito presente... Até tem, mas a galera... Tu faz PVP? É, a galera não... Cara, eu já fiz muito... Eu já fiz muito... Mas é aquele PVP casualzão... Sabe? Faz ali... Pra ficar trocando ideia... E falando bobeira... Mas não é sério... Então assim... Porra, mano... Lost Ark... Que era um jogo... Tinha tudo pra bombar no Brasil... Deram um Merge no servidor... Imagina o Final Fantasy... Você já tem que pagar... 150 reais... Mais mensalidade... Pois é... Um investimento, né... Pra jogar... É um investimento... Eu acredito que... O investimento não seja ainda... A grande coisa, né... Porque... Comparado com alguns jogos... Ultimamente... O Final Fantasy... Ele é bem acessível... Ele não é tão... Não é tão... Pesado assim... Os gráficos... Comparado aos jogos... Que estão sendo lançados, né... É... Com o gráfico... Ele é... Não tem como... O gráfico... Mano... Eu conheço pessoas... Que eu até brinco... Toda semana... Cara... Eu conheço gente que raidava comigo... Sem placa de vídeo... Tá vendo? Então tipo... Isso é acessibilidade também... A gente pode colocar como acessibilidade... E... Tipo... O que eu não... O cara gasta com entretenimento hoje em dia, né... Eu falo muito aqui na live que... Você hoje em dia vai pra qualquer lugar... Você gasta ali num lanchezinho... 50 reais... É... No final de semana... Se você ainda não sair pra uma festa pra beber, né... Sim... A minha ideia... De mensalidade... É que assim... O problema do Final Fantasy... É que você é forçado a pagar... Pra quem não sabe... Pra quem tá pensando... Pensando em começar a jogar... Se você não paga a mensalidade... Você nem abre o launcher... Então assim... Você tem aquele sensação de... Cara... Eu estou sendo obrigado... A pagar pra jogar... Agora vamos lá... Ao mesmo tempo que a pessoa fala da mensalidade... Ah, eu não gosto de pagar mensalidade... O cara tá botando RP no LOL, pô... Total, né... O cara tá botando skin no Vavá... O cara tá comprando Stash no P.O.E... É uma vez... Beleza... Mas o cara tá fazendo aquele investimento no jogo... Pois é... O cara tá dando... Tá botando dinheirinho no Fortnite... Entende? Não... MMO é como se fosse um time de futebol... Quando você veste a camisa daquilo ali... Você demora pra sair... Rola... MMO não é do tipo assim... Eu tô jogando um hoje esse mês... E daqui a dois meses eu jogo o outro... É muito raro... Porque você fica fazendo isso... Quando você tá procurando algum MMO... Ainda não encontrou... Mas depois que você encontra... Você sai e demora, né, mano? Ainda mais o Final Fantasy aqui... Cara... Pra você engatar demora... Pessoal... Porque... O jogo tem muita história, né... Então você demora muito pra... Engatar, velho... Pessoal do chat... Fala aí... Quanto tempo vocês estão jogando... O Final Fantasy XIV? Tem alguém que tá desde o lançamento... Com certeza tem, né? Com certeza, né, Tox? É... Atualmente não sei se tem... Eu conheço pessoas que jogam... Desde... Desde o lançamento... Desde a... Desde o Helmer Reborn, né... Mas... É... Eu acho que a grande maioria... Começa... Eu acho que o verdadeiro boom do jogo... Foi na Shadowbringers... Foi uns... Foi na pandemia... Foi... É... Na pandemia, né... A pandemia, tipo... Atraiu um público muito grande... Pra jogar MMO... Sim... E... Queira ou não, né... Final Fantasy... Ele tem também... Um marketing muito bom, assim... Não digo muito aqui... Pra parte da América do Sul, né... Mas... Sim... O pessoal... Mas eu acho que a grande maioria parte... Pelo menos da galera que eu conheço... Começou tudo mais ou menos... Quando eu comecei a fazer stream... Ali na Shadowbringers... Mais ou menos nesse... Nesse período de tempo... Tem pessoas que me acompanham... Que jogam... Faz um pouquinho de tempo... Já... Em 2016... A Ravensward... Tem gente que joga desde o Home Reborn... Desde lá 2012... 2013... Mas daí... Já é a galera que tipo assim... É... Realmente curtiu o jogo... E permaneceu até hoje, né... A atualização que está no momento... Qual o nome dela? Cara... Eu acho que está no 6.58... E qual o nome dela? Tu sabe? O nome eu não sei... Eu vou até conferir... Vou conferir... Growing Light... E tem alguma previsão... Para a nova que vai lançar? É a expansão... É... Dia 28 de junho... Vai começar a World Access... E o lançamento é dia 2 de julho... Qual o nome? É a Downtrail... Downtrail... Isso... É a nova expansão... E aí... Está muito animado... Para essa expansão? Cara... Então... É... Até eu falo bastante... Que conforme vai chegando mais perto... A galera fica mais animada, né... Tem algumas coisas que eu gostei... Principalmente a última... A penúltima... A penúltima... O penúltimo evento... Assim... De Final Fantasy 14... O diretor... Ele falou algumas coisas... Que na minha humilde opinião... O jogo precisa mudar... Ele falou bastante sobre o ritmo de jogo... Não... Não acho que vai ser agora na Downtrail... Acho que já vai ser bem mais para frente... Para a próxima expansão até... Mas... Assim... Pelo que estão falando, né... É... Eles pretendem trazer algumas mudanças... Mas... Para... Para dar um trail... Até que a galera... Tipo assim... Está meio parada... Tem uma... Tem gente meio que desconfiando... Meio que achando que o jogo vai ficar mais o mesmo... Sabe... Uma galera meio... 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 Meio desanimada... Assim... Mas eu acredito que... Cara... O... O verdadeiro ânimo... Ele começa assim... Está chegando... Já no seu trailer e tal... Essas coisas? Já... Aham... Já está praticamente tudo, cara... Já está praticamente tudo... Me diz uma coisa assim... Que você gostou... E outra que você não gostou... Que eles divulgaram... Dessa expansão? Cara... Eu acho que o maior da expansão... Assim... Que a galera mais está animada... É a atualização gráfica... Que eles vão mudar o gráfico... Eles vão... Eles vão... Tipo assim... Fazer uma... Uma... Não digo fazer o gráfico do zero... Mas eles vão mudar principalmente... A parte de iluminação do jogo... Então... Ah... Isso é da hora? É... Vai dar outra visão, né? Hum? Vai dar outra visão... Para o jogo? Vai dar outra visão... Tipo assim... É... O jogo consequentemente... Vai ficar bem mais bonito, né? Porque a iluminação do 14... Por ele ser um jogo de praticamente 10 anos... Ele já está um pouco defasado... Querendo ou não... Até... Eu ia comentar... Acabei esquecendo... O jogo lançou recentemente... No Xbox, né? Numa plataforma nova... E... A maior reclamação do pessoal... É o gráfico... Se você vai ler, né? A review do pessoal... Falando sobre o jogo... Mano... Gráfico... Ah, mas o gráfico é antigo... Eu gostei... Sabia? É... Ele é um... Eu não diria que ele é caricato... Mas ele... Tipo... Quando você bate o olho... Você sabe que é fan of fantasy... Sabe por que eu vejo... Eu vi e gostei? Porque eu joguei alguns outros jogos... Da mesma época... E o gráfico está muito bom... Comparado aos outros jogos... Ele envelheceu bem... Eu quis dizer assim... Sabe? Eles até... Durante agora, né? Antes dessa atualização gráfica... Eles até mexem em alguns sprites... Em alguns modelos... Tipo... Se você compara um modelo antigo... E um modelo que sai hoje em dia... Ele é bem mais detalhado... Assim... Mas continua... Eles mudam o asset também? Ah... Cara... Eles só mudam as paradas mais recentes... Tipo... O que lança... Vem melhorado... Entendi... Os mapas novos são muito mais bonitos... Mais atrativos... Do que os antigos, né? São... São... Porém... Eles têm essa ideia de mudar asset antigo... Com atualização gráfica... Eles têm ideia de tipo assim... Não diria refazer as armaduras... Mas... Dar a aparência nova... Para as armaduras antigas... E todos os NPCs também... Aí troca tudo ao mesmo tempo... Eu já vi isso em alguns jogos... É... Eles disseram que não vão conseguir trocar tudo ao mesmo tempo... Mas que vão trocando devagarinho... Sim... Então... As coisas mais recentes vão sair mais detalhadas... Daí conforme o tempo vai passando... Eles vão atualizando as coisas antigas... Vai vir uma classe nova, né? Uma job nova... O Viper... Vai vir duas classes novas... O Viper e o Pinktomancer... Pinktomancer... É... Você já deve ter imaginado o apelido que a gente deu para ele, né? Já imaginei... É... Não tem como... Eu quase falei, inclusive... Eu me controlei... Já tem... Já tem... E Pinktomancer no chat, né? Já tem... Cara, o famoso Pinktomancer desde a beta... Total, mano... Não tem como... Não tem como... É bom saber... Que eles estão atualizando, né? Trazendo coisas novas... Não de graça... É... A expansão do 14 tem a cada... 3 anos, se eu não me engano... Cada 2 anos, 3 anos... A última foi... 22? Eu não lembro quando foi Andy Walker, né? Ah, então deve ter muita coisa, pô... Se for nesse período de 2 anos... 2021... Eu conheço jogos que fazem, tipo... Updates, assim, grandes... A cada 6 meses... Então, 2 anos... Deve vir muita coisa... O 14 atualmente... Cada atualização... Lembra que a gente conversou de patches? Sim... Cada atualização é 4 meses... E quantos gigas vêm essas atualizações? Puta, não vou saber te dizer, cara... Mas, assim... Não é muito pesado... Não é muito pesado... Inclusive que... Infelizmente, pra jogadores antigos... Acho que é válido dizer, né? Pelo menos eu sinto... E uma galera mais antiga que eu sei sente... A gente sente que... O Fano Fans 14... As atualizações, né? Elas não vêm com muito conteúdo... Então, tipo assim... É bastante... Quando você fala... Pô... Eles guardam pra expansão, né? Mas... Cara... Não guardam pra expansão... Mas eles guardam bastante... Pra esse período de 2 anos... Sim... Então, assim... Não é difícil... Você esperar 4 meses... Daí o conteúdo lança... Você vai lá animado... Faz o conteúdo todo em uma semana... E, tipo assim... Uma semana, cara... Jogando de boa... Jogando tranquilo, assim... Sabe? Não precisa viver o jogo, não... Então, essas vezes... É uma das maiores reclamações... Do pessoal... Em relação à patch do jogo... Que às vezes não dura tanto, cara... Mesmo jogando... Sendo casual... Jogando de boa... Jogando poucas horas por dia... É... Você faz ali... Dura uma semana... Uma semana e meia... Jogando de boa... Daí é aquilo... Você tem que esperar os próximos meses, né? Se você jogou vestido em uma semana... Você vai ter que esperar... Três meses e meio, praticamente... Eu tenho uma dúvida... Você falando sobre isso, Tox... Um player que quer ficar muito forte... No Final Fantasy XIV... Precisa jogar o dia inteiro? É necessário? Cara, não... Eu acho que hoje em dia... O Final Fantasy XIV... É um dos jogos mais tranquilos... Em relação ao tempo... Se você quiser ficar forte... Tipo assim... A gente tava falando de raid... Mais cedo... Mais cedo... Quero ter o equipamento mais forte... Do jogo... O chat vai conseguir... Me corrigir se eu falar bobeira... Mas... Se eu não me engano... É coisa de... De você raidar, né? Então, assim... Aquele período de raid... Você... Você não precisa ficar jogando o tempo todo... Mas você tem que fazer as raids... Aí as raids podem durar... Assim... De duas a três horas... Quando você já sabe as lutas... Sim... É... Acho que é de dez semanas... Pra você ter todos os equipamentos... Pô... É um tempo considerável, né? Dez semanas... Considerando que você deu clear rápido... Dez semanas, Tox... Seria o quê? Três meses? Mais três meses, né? Por aí... É... Falaram aí no chat oito... Oito semanas... Considerando que você dê clear na primeira semana... Você teria oito semanas pra pegar todos os equipamentos... Então, assim... Você perguntou de tempo, cara... É só você raidar... Então, tipo assim... Tem gente que dá clear na raid... À... Dez horas... Tem gente que demora mais... Tem gente que demora menos... Então, assim... Se você quiser ficar forte... Você toda semana... Na terça-feira... Que é o reset do jogo... Você vai ali... E faz a raid semanal... Já faz, né? Quanto tempo dura a raid? Ah... É... É isso que eu falei... Porque você tem aquele... Você tem o tempo de aprendizado, né? Pra que você leva... Até você pegar a mecânica... Tudo... Nossa... Até pegar a mecânica... Tem as vezes que você... Que nem eu disse... Um player erra... Uma mecânica que vocês já conhecem... Daí wipe a todo mundo... Daí wipe... Tem que fazer de novo... E são lutas de às vezes... Quinze minutos... Doze minutos... Daí wipe... Volta tudo... Então, assim... Depende... Eu brinco, cara... No primeiro tiro da... Da Andy Walker... Eu consegui fazer o tiro inteiro... Eu dei clear nas quatro lutas... Dias bons... Demorava, assim... Uma hora... Pra... Pra... Pra fazer todas... Então, assim... Já sabendo, né? Dias bons... Já sabendo... Por semana... Uma hora... Uma hora e meia... Numa semana... Você tem quantos dias bons? O pessoal do chat... Confirma... Depende da galera... Né? Depende da galera... Tem... Tem gente que não tem dia bom, né? Depende da guilda... Da panela... Panela guilda... Tem gente que não tem dia bom... Já conheço por aí... Depende da panela... É... Depende da panela... Tem gente que tem zero... E assim vai... Mas daí... Aquilo... Pô... Se você pegar um grupinho certinho... Tipo... Gente... Vamos focar... Vamos dar clear... Mano... Uma hora e meia... Duas horas por semana... Você dá clear... Em todas... Em todas as raids... Disponíveis... São quatro, né? São quatro por... Por... Por tir... Que a gente fala assim... A raid do 14... A gente tem 12 lutas... Dentro de uma expansão... Então... 12 lutas de Savage, né? Que é o... O tir de raid padrão... E essas 12 lutas... Elas são divididas em... Em grupos de três... Então... Lança quatro lutas primeiro... Depois em outra... Em outra atualização... Lança mais quatro... E depois lança mais quatro... É... Um tempo considerado... É... Um tempo considerado... Então você tem... Sei lá... Oito semanas... Pra ficar fazendo as mesmas... Quatro lutas... Pra você conseguir pegar... O... O equipamento mais forte, né? Pra você poder... Que a gente fala... Você poder ficar o bis... Que é daí... O melhor equipamento... O melhor equipamento possível... Pra você... Poder... Fazer o próximo tiro... Basicamente... O pessoal tá falando... No chat do Carlinho... Nossa... Chegou... Bom pessoal... Valeu pelo falar... Sejam todos muito bem-vindos... Lembrando que esse void... Vai ficar salvo aqui, tá? Então vocês vão poder... Assistir depois... E nós temos aqui no canal... Outros voids... De outros convidados... Que houveram aqui... No podcast... Já tem... Alguns meses... Que a gente tá aqui... E... Quem sabe... O Tox volta, né? Depois de novo aqui... Pra gente conversar mais... Quando chegar aí... A expansão... Falar mais bobeira... Falar mais segredo... Com certeza... Eu sempre brinco, né? Pra galera que não me conhece... Eu falo... Pô... Você tá ligado que eu tenho um e-mail... Do diretor do jogo, né? Passar... Passar os nicks aí... Do pessoal... Os caras... Os caras vão baixar o vod... Pra mim... Pra mim queimar... Olha... Nesse momento... Nesse momento aqui... Você falou isso... É verdade... Sempre tem... Bom... Estou focado... Não tô lendo nem o chat... Tá preparado pras perguntas? Estou, mano... Vamos começar então... Primeira pergunta... Qual é o seu jogo favorito? Metal Gear Solid 3... Não tem nada a ver... É verdade... É verdade... É verdade... A gente conversa direto... Mas Metal Gear Solid 3... É meu jogo favorito... É um jogo da minha vida... Eu brinco... Todo mundo gosta... Menos você... Pera aí... Essa daí é difícil... Todo mundo gosta... Menos eu... É... Jogo... Falando de jogo, tá? Sim, de jogo... É, não... Eu tô pensando justamente de jogo... Um jogo que todo mundo gosta... Menos você... Caraca, difícil... Porque normalmente eu gosto de tudo, pô... Tô até pensando... Porque assim... Ih, tá pensando muito... Não, eu tô pensando... Porque normalmente eu sou o cara... Que gosta de tudo... Sabe aquele cara fácil... De... 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 Aquele jogo que todo mundo fala... Pra tu jogar... E tu fala... Puta, já sei... Puta, já sei... Aquele que lançou... Do... Pokémon com tiro... Como é que é o nome? Pau Word... O Pau Word... Não consigo... Nossa... Não consigo... Todo dia... Pô, joga aí... Falei... Não, não dá... Eles quer ver você caçando os paus... É... É... É fácil... Não dá... Pau Word não dá... Não tem como não... Qual jogo que te deixou mais hypado nessa tua história? Mais hypado na minha história... Isso daí... Precisa pensar, cara... Pera aí... Eu acho que... Talvez... É um jogo que não lançou ainda... Que daí... Mano... Eu sou a pessoa mais simples do mundo... Mas é o remake do Metal Gear... Que vai sair... Esse Metal Gear Solid 3... Vai sair o remake... É o remake dele... Não sou muito de hypar jogo... Admito... Mas esse daí... Mas tem algum... Algum que você hypou... Pra lançar... Que te deixou na história aí... Na lembrança... Cara... Vou ser sincero... Loshark... 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 Loshark foi um jogo que eu... Cheguei até... Até jogar o russo... Pô... Então realmente... Você... Tava hypado... Sim... Tava... Por incrível que pareça... Tox... Agora é um jogo que foi a tua decepção... Assim... Você hypou e se decepcionou... Final Fantasy 3... Oi? Eu falei Final Fantasy... É... Mas o jogo que eu hypei... Me decepcionei... Tem... Tá vindo... Tá vindo pergunta difícil... Um jogo que você jogou... E depois deu merda... Assim... Ah... Que decepção... Olha lá que você vai responder... É... Eu preciso pensar... Preciso pensar... Calma aí... Pô... Fazer... Fazer o boomerang comigo é difícil... Mas o jogo que eu joguei... Me decepcionei... Cara... Eu vou... A resposta não vale mais né gente... Não vale mais... Não... Mas assim... Assim... Eu vou até falar tá... Eu acho que... Não é um jogo... Mas é a expansão do Final Fantasy... Endwalker... Vale... Vale... A prova... Vale... Ele colou... Foi... Não... Eu não colei... Eu não colei... Eu juro... Eu juro que eu não colei... Eu tentei... Eu tentei... Mas eu não fui atrás não... Tá... Agora essa aqui são... As passas vão ser mais rápidas viu... Vamos... Bora... Vamos embora... Um jogo viciante... Vampire Survivor... Massa... Qual? O Vampire Survivor... Um jogo casual... Pra jogar no sofá... Faro 14... Um jogo que você agora... Tipo... Tá mega hypado... Pra jogar... Tá esperando... Vou falar um diferente... Kingdom Come... O Deliverance 2... Foi anunciado ontem... Se eu não me engano... Esse jogo é pra qual plataforma? Pra PC? Cara... Ele é pra... Ele é pra todos... É... Xbox... Playstation... E PC... É tipo um jogo medieval... O single player... Ele foi anunciado literalmente ontem... É o 2 é? É o 2... Não sei se você jogou o primeiro... Hum... Medievalzão... Medievalzão... É um single playerzinho... Assim... Putz... Muito bom... Bora colocar aqui... Pessoal... Assistir... Ele foi... A gente até tava vendo a stream... Foi anunciado ontem... Kingdom Come... Deliverance 2... Me representou... Então você realmente... Você não play 100% de MMO... Você joga um pouco de cada coisa... É... Na stream... Na stream... Ela acaba sendo mais voltada pro 14... Até a galera... Às vezes o chat bota uma arma na minha... Na minha cabeça... Fala... Ô... Joga outras coisas... E a gente dá uma variedade assim... Dá uma variada... Dá uma variada... Nos jogos... Mas... Eu normalmente... Eu sou aquele cara que gosta de jogar na stream... Gosta de jogar off... Entende? Entendo... Ficar jogando de boa e tal... É bom quando você consegue fazer isso, né? Porque às vezes a gente tem uma rotina tão puxada... Que às vezes... Sim... A live se torna nossa diversão... E o nosso único tempo pra poder fazer aquilo... Às vezes em off live você não consegue... Conversar com os amigos... Ou jogar outras coisas, né? Você fica somente com aquele tempo disponível... É... Às vezes assim... Eu faço stream na parte da tarde, né? Daí na tarde eu jogo com a galera ali... Falam fãs... Carro-chefe... Querendo ou não... Às vezes a gente joga uns Fortnite... Uma coisa assim... Mas assim... Às vezes... Cara... De noite eu tô jogando algumas paradinhas diferentes... Uns jogos diferentes... Às vezes eu jogo com a galera... Qual foram os jogos que você jogou essa semana? Cara... Essa semana eu joguei pouca coisa... Porque... Eu tava com o Tite, né? Então meu ouvido tava detonado... Mas eu comecei a jogar com a Carol aí... Que eu até falei dela mais cedo... O Hogwarts Legacy... Que a gente tava jogando... Nossa... Eu já acabei... É... A gente começou a jogar... Eu joguei... Também... Eu vou ter que colar, tá? Vou ter que colar... Ah... Cara... Jogos do Warhammer... Eu tô viciado em Warhammer... Warhammer... Muito bom... Do... Do FPS... Eu acho que essa semana também... Eu abri o Dragon's Logma 2... Pra jogar... E... Mano... Também a galera do chat me dá muito presente... Ah... Então a galera me dá... A galera me dá muita coisa... A galera me dá muita coisa mesmo... É... David the Diver... Aquele indizinho... Sabe? Eu acho que eu já ouvi falar... Eu gosto de joguinhos... Que ganhou o prêmio... Que ganhou o prêmiozinho... Que você tem que... Ficar pescando... Pegando peixinho... Joguei também... Então até que eu jogo bastante coisa assim... Em Ófica, né? O famoso gamer, né? Conhecido... Total, total... Esse jogo é bonito, viu? Você tá mostrando aí... É bonito... Você viu? Não vai rodar, certeza... Não vai rodar, né? Qual a tua configuração de PC? Vamos já fazer uma vaquinha, né? Fazer uma vaquinha... Eu tenho atualmente... Eu tô com uma 3070 Ti... Mano, eu mudei de PC no ano passado... 3070 Ti? Poxa, é... É uma placa boa, né, cara? É, eu tô com uma 3070 Ti e um Ryzen 9... 500... 5900, se não me engano... Então até que um PCzinho que dá pra brincar... É, pra Final Fantasy dá pra brincar, né, mano? Dá, dá... Tanto agora quanto pro gráfico novo que vai ter... Pessoal, tá muito um falho no chat, né, velho? Ah, esse meu chat é... Cara, essa rapaziada aí... Agradeço todo dia por ter todos na minha vida... Tem que falar isso... E você tem um grupo no Zap... Pra mandar bom dia... Tem que criar, né, gente? Tem um grupo no Zap pra mandar aquela figurinha e tal, né? Cara, já teve... Já teve, mas morreu... Já teve, já teve, já teve... Um dia me forçaram... Falaram, faz um grupo aí... Eu falei, tá bom, vou fazer... Eu não pensei que ia durar uma semana... Mas durou alguns meses... Mas recentemente ele tá morto, falecido... Com certeza... Eu tô falando isso agora... Daqui a pouco alguém manda mensagem lá... Certeza... Pode crer... Divulga depois lá o link pro pessoal de novo, né? Vai ter que trocar de número... É, vou começar a ler algumas perguntas aqui no chat, viu? Tem uma ali que eu vou pular aí... Tá bem... Você lembra que eu te falei que tinha gente fazendo bloco de notas? Perguntaram aqui... Qual o número do sapato do... Do Tox? Cara, eu acho que... 42... 42... 42... A galera, mano, fez bloco de notas... Pergunta se ele tem namorada... Já falou que tem, né? Tem, tem, tem... Carolzinho... Vamos perguntar coisa de jogos, né, gente? Coisa de jogos também... Isso, obrigado... Obrigado, me salvou... Poxa, Tox... Foi uma honra, cara... Você tá... Não, ok, eu espero... Eu que agradeço, cara... Fiquei nervoso... Fiquei... Putz, será que eu aceito? Porque... Porque ele não é o meu primeiro, né? É o meu primeiro podcast... Teu primeiro podcast? Poxa... Fora de zona de conforto total, né? De modo que eu falei... Ah, vou... Eu vou parrir... Basicamente... Vou falar bobeira... Mas eu... Eu queria... Mano, já tava marcado faz... Bastante tempo, né? Faz um mês... Foi, exatamente... A gente tem uma programação... Ah... Que a gente tenta chamar todo mundo... Mas só é um dia na semana, né? Eu não consegui, tipo... Escalar mais outros dias... Pra fazer podcast, né? Então é somente na sexta-feira, gente... Oito da noite... Vai ter podcast... Semana que vem... Vai ter um podcast com a Andine... Que ela fala sobre... O NetCross, né? Que é um NFT MMO... Não sei se vocês gostam de NFT... Mas também tá em alta... O pessoal tá jogando bastante... E é isso aí... Ó, o pessoal aqui... Mandando pergunta aqui... Hum... Deixa eu pegar mais uma... Lá vem... Pergunta a opinião dele... Sobre o uso de ferramentas... De terceiros no Final Fantasy XIV... Putz... Quem é que manda isso daí? Não vou falar, não... Responda... Ah, cara... Eu vou ver no VOD depois... Cara... Ferramenta de terceiro no Final Fantasy XIV... É um assunto polêmico... 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 Porque... Na minha humilde opinião... Daí assim... Eu sei que dá briga... Já me xingaram... Já é uma coisa... Doideira... Esse tipo de assunto assim... Mas na minha humilde opinião... Para um... Cara... Trinta minutos... Respondendo isso, né? É... Tem aqueles terceiros... Que o pessoal usa pra tradução... Querendo ou não... A gente tava falando de... De tradução, né? Tem um terceiro... Que a galera... É um Google Tradutor... A galera insere no jogo ali... E ele traduz em português... Eu sei como é que é... Então... É... Muita gente usa... Até eu recomendo... Mas daí assim... Tem os mais cabulosos... Eu tô entendendo também... Entende? Chega assim... Cheitzinho... Que fica assim... Um pouquinho... Nessa beirola... Mas assim... É... Minha opinião é que mano... Você usa o que você quiser... Que não... Pra quem não sabe... Fano Fans 14... Não tem nenhum tipo de anti-cheat... Mas... É a minha opinião cara... Usa o que você quiser... Desde que não esteja afetando ninguém... A única coisa que eu realmente... Eu não gosto é quando a galera... Começa a recomendar... Tipo assim... Você... Começou a jogar agora... A galera já começa a recomendar coisas... Entende? Às vezes nem explicam direito... O que que faz... Se é proibido ou não... Porque... Siga os termos do jogo... Todo aplicativo de terceiro... No 14... Ele é passível de ban... Olha aí... Preocupante... Nem todos os jogos são assim... É... Todo... Todo... Cara... Se você conseguir... Por exemplo... Você faz stream... Você está criando provas contra você... Se um cara chegar no teu stream... Te reportar... Você pode ser banido por isso... Você já usou esses programas... Tox? Cara... Já... Já... Já usei inclusive na stream... Que tem o... De terceiro... Pra ver dano... O cara anda perigosamente... Tá vendo? Não... O cara... Faz uns dois anos que eu não uso nada... Tenho o... Dois anos limpo... Dois anos limpo... Dois anos limpo... Tô dois anos limpo... Daqui a pouco eu já vou ganhar a minha... Minha moedinha já... Mas a minha opinião é essa... Cara... Se você... Quer usar... Putz... Usa... Mas mano... Fica pra você... Tá ligado? Cuidado com quem... Com quem... Pretende fazer stream... Né? Porque... Tudo... Cara... Mano... Você pode usar... Sei lá... O mínimo possível... É passivo de ban... Se alguém pegar pra te reportar... Você pode ser banido por isso... Daí é isso... Usa... Mas cara... Eu não gosto muito de recomendar... Pra galera nova... Né? Se um dia a galera me pergunta... Putz... Beleza... Eu falo... Na moral... Né? O cara também... Entrar no jogo... Já quer nos assistir programa... A gente não pode... Né? É loucura... É... Tem gente que gosta... Né? É que nem aquilo... É que nem eu falei... Putz... Quer usar? Tá à vontade... Pô... Se o jogo é seu... Você tá pagando... Querendo ou não... Né? Pois é... Mas daí... Eu não é muito minha... Não é muito minha... Não gosto muito disso aí... Recomendando direto... Outra pergunta aqui... Ó... E essa até eu vou complementar... Quando é que você vai criar o canal... No YouTube aí... O Tox Gameplay... Isso daí... Tô devendo... A galera me chama de fogo de palha... Porque teve um dia... Que eu cheguei assim... Nesse... Ou... E se eu fizesse, hein? Vê já viu, né? Nossa... Faço, 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 faço... Mas eu admito que eu sou... Que eu sou... Que eu sou enrolado... Mas vai sair um dia... Amanhã é meio-dia... Famosa... Olha aí... Tá vendo? Amanhã sai... Eu sou muito enrolada... Amanhã é meio-dia... O cara nem... Nem Instagram tem... Nem Twitter... Eu não tenho... Eu ia marcar ele lá nos posts... E... Eu sou... Famoso bicho do mato... Total... Mas... Fica tranquilo... Que faz tipo... Você é low profile, né? É, pô... Me chamam... Low profile, pô... Streamer é low profile... Isso aí, gostei... Me chamam de taciturno... Essa é o meu... Pra tu ver... É, exatamente... Depois você dá uma pesquisada aí no Google... Taciturno... Pra você ver o que que é... Tá bom... Do nada... Não, mas você é muito taciturno... Falei, que, véi... Nem sei o que é isso... Tem algumas dicas que eu não posso ler, não... Mas eu acho que fechou, né? Fechou, galera... Mais uma vez aí... Todo mundo que compareceu... Muito obrigado... Obrigado pelos follows... Pela companhia... Muito obrigado, Tox... Por ter aceitado esse convite... É uma honra, cara... Eu que agradeço... Você veio aqui trazendo a bandeira... Do Final Fantasy... 14... Pra galera... Conhecer... Né? Eu não vou perguntar uma nota de 0 a 10... Todos os jogos... É... Tem os seus pontos positivos e negativos... Mas... Final Fantasy... Com certeza... Tá na história dos MMOs... Assim como os outros... Que a gente trouxe aqui... Pra conversar aqui no podcast... Sexta-feira estamos de volta... Tá, pessoal... Esse vlog vai ficar salvo... Tá... Acompanha a gente pelo nosso Discord... Pelo nosso Facebook... Sigam o canal do Tox... Pra quem conheceu ele hoje... Tá bom? Um forte abraço... Tox... Quer deixar alguma mensagem... Pro pessoal aí? Quero, cara... Primeiramente... Queria agradecer... Pelo convite... Fiquei meio nervoso... Espero que não tenha falado muita bobeira... Que não tenha me enrolado muito... Mas de novo... Cara... Lucas... E King... Caso King veja esse vlog... Muito obrigado mesmo... Pelo carinho... Cara... O canal aqui é muito da hora... A iniciativa é muito massa... Né? Mas mano... Pra você aí... Que não me conhece... Que nem eu já falei mais cedo... Todo santo dia... A partir da uma... Se você tá vendo o VOD... Se você tá vendo ao vivo... Todo dia ali... Eu tô na plataforma... Da... Da roxinha... Da Twitch... Então se quiser colar... Cola lá... Pode trocar ideia... Que nem eu falei... Gosto de conversar bastante... Então... Mistrinha... Basicamente conversa... Cola lá aí... Mano... Pra você que me conhece... Pra galera que tá no chat... Muito obrigado... É... Querendo ou não... Vocês fazem a Mistrinha... Sei o que ela é... Né? Então assim... Sem a galera do chat... Eu falo que... Mano... Não tem como manter... Né? Então... Pra rapaziada... Você que tá aí comigo... Há quatro anos... Há dois anos... Você importa muito pra mim... E querendo ou não... Mudou minha vida... De alguma forma... Não é que não teria como eu chegar aqui... Sem um... Sem um pessoal... O cara é um fofo né velho... Tá vendo? Você viu velho? Manda um smr aí... Pro pessoal do chat... Você tá pedindo outro beijo aí... O famoso beijo... Eita... Caramba... Rapaz... Obrigado... Arrepiou a galera hein... É... Tem que ser... Senão... Senão reclamam... Senão reclamam... Galera... Até a próxima viu... Tamo junto... Valeu... Tchau...